Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, mas não antes de falar de iFood, cara. Beco, hoje é 99 centavos, né? 99 centavos pro primeiro pedido aí, você que não tem iFood, baixa agora, tá vacilando, tem um QR Code aqui na tela, pega o seu celular, baixa o iFood e pede alguma coisa, eu vou pedir alguma coisa aqui, enquanto a gente bate um papo, você pede o seu iFood daí, né Humberto? É isso, Daniel, eu me surpreendo ainda que você joga pra mim agora. Eu jogo porque eu preciso pedir, eu esqueci de pedir. É o tempo que eu dou uma enrolada aqui. Vocês querem tomar alguma coisa, um açaí de repente? Sucão. A gente, eu acabei de comer antes de vir pra cá, eu sempre, sei lá, se rolar alguma coisa aí, talvez eu dou uma beliscada. O cara mudou de... Mas não é. Vinha um discurso. O podcast é sempre assim, eu falo assim, eu vou pedir três filhos, você quer alguma coisa? Que eu tô pedindo pra mim. Ele fala, não, não quero nada, ele chega, sempre come uma das minhas assim, eu fico com fome. A gente é coisa de namorada. A namorada faz isso. E assim, não é que ele pede, eu posso pegar uma assim, ele trata igual um animal, eu vou pegar e ele, não, essa é minha. E eu que pedi, entendeu? Às vezes, às vezes, às vezes. É o relacionamento abusivo. Cara, às vezes quando você tá com fome, você entra num modo meio animal, né, tu já viu? Mundo animal, quando chega a pizza, vai ser que tá, mundo animal, todo mundo, vai, pega uma fatiga. Todo relacionamento abusivo, o cara diz isso, exatamente. Eu tinha um professor de história que falava isso, ele falava, quem que tu ama mais? Aí você fala, sei lá, minha mãe, né, ele falava, você ama sua mãe agora, que eu quero ver você em seis dias, assim, comer com um sanduíche de mortadela mordido no final da rua, você dá uma bicuda na tua mãe e pega o sanduíche de mortadela. Ele realmente imaginou a situação. Já decide que parte vai cortar da mãe pra comer, sem matá-la, sem machucar muito, assim. Você não precisa batar na perna, né? É, só o pé, pra começar, mãe, não vai sentir muita falta. A história da Ilha das Gaivotas, já viram a história da Ilha das Gaivotas? Não viram, viu? É daquelas brincadeiras de sim ou não, irrelevante, tá ligado? Que no final, o cara ali comeu a esposa do outro, né? Eles mataram a esposa pra comer. Caramba. E era a esposa do cara. É, isso aconteceu naquele filme lá, Vivos, não lembra? Isso é um caso real, pô. Uma equipe de futebol cai nos Alpes, sei lá, e aí eles ficam lá perdidos e eles têm meio que decidir quem que eles vão comer, assim, entendeu? Quem que é o zagueiro mais ruinzinho, assim? É pior que esses atletas, né? Não tem um gordo. Sempre o gordo roda nessas porras, né? Não é o gordo, tem que ver quem que vocês conseguem abater primeiro. Você precisa daquele cara pra continuar caçando, você tem que avaliar no grupo. Eu lembro no episódio do South Park que tinha isso, vocês lembram? Um antigão, assim, que a galera morre, daí eles, tipo assim, passam duas horas, a gente vai ter que decidir quem que tinha com eles. Cara, caralho, vocês não tomaram café? E daí, tipo, quando corta, eles já mataram duas pessoas, né? Assim, do bagulho. South Park é genial, mas a gente nem apresentou eles aqui, né? Mas eu gosto quando vem gente de podcast, porque aí não fica... Aí fica aquela coisa que o cara fala que não é uma entrevista, é um bate-papo, que eu acho que é a maior mentira da história do meio do podcast. Mas quando vem gente de podcast, fica realmente o negócio. É, então nem vou apresentar, então. Não, é um presente, por favor, mas eu acho que podia continuar nesse esquema. Yuri Moraes e Bento Ribeiro aqui, é muito bom ter vocês aqui. Porra, obrigado, obrigado pelo convite aí pra chamar a gente e, porra, falar com o filho do Dória, né, todo dia, né? É o maior prazer, Deus. É o primeiro de vídeo que a gente tá participando, né, cara? Primeiro podcast que a gente tá participando, cara, assim, é. A gente fez o de áudio só, né, do Rabisqueiro. Ah, é, a gente fez um, mas era de desenho, mais nerd, assim, não era... E a gente não tava sendo filmado, assim. Era podcast raiz mesmo, sabe? De verdade, né? Você vê que tem uma bia, eu vi que tem uma birra. Não, vamos... A gente, pô, a gente não é, a gente começou agora também, a gente não é. Vocês falaram receber alguém do podcast, mas a gente é relativamente muito novo, assim. Pô, vocês têm 30 episódios, cara, vocês estão trabalhando. Vocês não estão só na modinha, entendeu? Que eu imagino que vocês já devam ter ouvido isso, né? Porra, mais um podcast, porra que essa porra... Porque tem uns caras chatos que acham que podcast é o Flow, e todos os outros são cópias do Flow. É, quando vocês começaram? Outubro? Outubro. É, de vídeo outubro do ano passado. Caramba, vocês começaram... Tavam no início ali mesmo. No início, assim, de... Logo depois do Flow, né, que bombou, assim. Exato. Eu e o Ben, a gente começou a conversar em dezembro, assim, de fazer isso mesmo e tal. A gente ia fazer até com o Patrick, né, que o Patrick abriu um estúdio e tal. E depois a gente meio que tomou outro rumo, mas eu tive que fazer uma cirurgia do septo, a gente começou só em abril a gravar. E desse tempo, de dezembro pra abril, velho, todo mundo tem podcast. Cara, bizarro. Mas, ó, a gente, óbvio, a gente... Primeira postagem foi em outubro, dia 1º de outubro, mas a gente já tava fazendo a sala, não sei o que, desde junho. Porque demora essas paradas e tal, né? É. Dois meses depois de outubro, pra gente, a gente já tinha sentido que vinha uma tsunami, assim, de podcast e a gente ficou, falou, cara, fudeu, porque é uma galera grande, assim, né? O Sérgio Malandro tem um podcast. É, eu vi. Todo mundo tem um podcast, tá ligado? Mas o dele é muito sexual, né, cara? Eu já vi, assim, muito sexual. Tem um foco, tem um lixo. Mas o pior é que ele, na vida real, um puta dinamo sexual, sabe o que essa expressão é? É, dinamo sexual. O cara tá sempre cercado de mulheres, assim, altas namoradas. Sempre quando eu andei com ele era esse esquema, assim, entendeu? Andei com ele é maravilhoso. Caramba, cara. É um cara surpreendente, assim. É quase um charlistinho, assim. Sério? Entendi. Ele tem um pouco dessa vibe mesmo. Sem a doença. Sem a doença. Talvez. A gente não sabe, né? A doença esteja em outro lugar. Ele tem vivência, né, também. E é engraçado o cara conseguir tanta mina falando aquelas groselhas. De chapéu de pirocóptero, né? Salsifro. É muito foda. Mas na vida real ele não fala, né? Eu espero. Fala, cara. Fala? Fala. Ele é exatamente assim. Não, ele não é exatamente assim, mas ele fala. Fala isso. Ele usa, né? Às vezes ele fala um negócio pegadinha do malandro e não sei o que lá, entendeu? É, mas eu acho ele muito gente boa, cara, pra falar a verdade. É uma das pessoas que falam a verdade mais do bem, assim, que eu conheci, assim, lá, trabalhando no Multishow, a época que eu trabalhei, né? Sei que você é fã do Prêmio Multishow de Humor, né? Ah, vamos começar. Então, essa é uma boa deixa, né? É fã do programa. Ele realmente foi um dos caras mais carinhosos ali com os concorrentes do Prêmio. O que eu queria te perguntar, porque, assim, isso é muito falado, porque eu participei do primeiro lá, o que você não tinha ainda entrado, mas muita gente que veio aqui participou também, e o Nil e eu, a gente chegam num acordo que esse programa era pra humilhar os candidatos. Ele foi feito pra isso. A gente não foi humilhado. Eu não tenho uma opinião formada. O Nil diz, não, porque a gente era profissional, a gente foi bem, não teve muito como eles humilharem a gente. Mas o objetivo era esse. Você podia me confirmar aqui, uma informação exclusiva lá de dentro? Não, eu vou te falar. Meu objetivo era só não adormecer duas coisas. Esse era o único objetivo, praticamente, que eu tinha, porque eu é... Não, eu vou te falar, eu não... Porra, às vezes as pessoas queriam que eu fosse sarcástico, assim, meio destrutivo, mas eu vou te falar, a Natália, tinha a Natália Klein, ela já tinha um, sei lá, um papel de natural, acho, da índole dela. Muitas vezes eu pensava também as mesmas coisas dela, mas eu achava que, sei lá, pra dinâmica do programa e pras coisas, era meio contraproducente eu ficar sendo outro antagonista também das pessoas, sendo que não era o que eu queria fazer também. Eu não queria ouvir uma pessoa, vejo uma pessoa lá, eu meio que faço uma espécie de mini projeção comigo mesmo, assim, se eu estivesse naquele lugar, entendeu? Eu ia querer ouvir esse monte de merda aqui, ou aceitar esse julgamento de um monte de filha da puta aqui, que eu nem... A maioria eu nem conheço, assim, direito, entendeu? Então eu falava, porra, eu vou ser... Tentar ser meio bobão e vou tentar ser verdadeiro na medida que eu consegui ser, avaliando e... Consegui se mentir, né? E benevolente, assim, então eu falava, eu não gosto de ficar mentindo, então eu falava coisas meio dúbias, assim, entendeu? Ou dava umas avaliações, assim, e muitas vezes tentando ser construtivo na medida que eu conseguia, mas a minha... Esse negócio de você ser jurado, eu nunca, né? Eu nunca levei muito a sério essa ocupação de você ficar julgando. A não ser que eu fosse, sei lá, Dave Chappelle, e aí estivesse ali numa ocasião especial, entendeu? Mas o humor, né, bicho? É tão subjetivo pra eu falar, porra, você é ruim, desiste, entendeu? Eu mesmo, eu já ouvi todas essas coisas, entendeu? E é... Eu não desisti, né? Mas aí aconteceram... Você tá falando de ontem? E, assim, eu já ouvi, eu sei que isso não interessa pra pessoa, assim, muitas vezes, entendeu? Se você tá decidido mesmo a seguir uma profissão, não interessa se você vai ouvir, você é uma merda, você desiste, entendeu? Você não vai... Se você desistir por causa disso, já provavelmente você não... Você não era pra estar ali, entendeu? Talvez, entendeu? Mas eu me identificava muito com você, porque eu acho que eu acabaria tendo as mesmas atitudes, porque era muito engraçado, porque, assim, o pré-multi-show era uma coisa muito colorida, era um negócio meio... E aí você... Já era um negócio que você fica meio... Caralho, é um palco estranho pra se apresentar, como comediante você olha praquilo, não é o ideal e tal. E você tinha uma atitude meio... A sensação que me dava, pelo menos, é que isso aqui não é tão importante, assim. Então, a parada que você falava, ou você se fingia de... E você fazia esse papel muito bem, porque já teve momentos que quando eu tava assistindo eu falava, será que ele é assim mesmo, mano? Que ele... Porque meio que tinha uma mistura de... Eles queriam te jogar um papel de maconheiro ali, meio que não sabe o que tava acontecendo, meio perdido e tal, e você fazia um papel, que nem você falou, meio de bobo, assim, não sei o quê. Porque... Mas eu gostava daquilo, porque eu acho que... Putz, os caras fazendo altas discussões ali de um cara que tinha acabado de fingir que era um papel higiênico, você fala, mano, calma lá, né? Essa era a questão, né? Porque, tipo, o ponto é, tinha gente profissional lá no meio? Tinha. Mas a maioria do casting era louco, mano. Tipo, assim, com todo o respeito, tinha gente louco no sentido, assim, pô, o cara subiu uma vez no palco e tava lá, junto com a gente que tinha ali os três anos de carreira, que é alguma coisa, entendeu? Sim. Então... É, tinha vários níveis, assim, tanto que, na verdade, todo mundo que perdeu a parada se deu bem, né? É. O Portugal, acho, perdeu. Perdeu. Aquele é Paulo Vieira, eu acho que perdeu. Tiago Ventura perdeu também. Quem? Tiago Ventura perdeu também. Tiago Ventura. Os maiores do Brasil. É, era, cara, era só assim, na verdade não tinha um vamos destruir, vamos... Era uma parada assim, é um programa de TV. Essa merda tem que dar audiência, entendeu? Qual é a fórmula que dá melhor audiência que as pessoas, pelos grupos de teste ou pelo sei lá o quê, eles querem ver? É a dinâmica entre os jurados. Usando como pano de fundo os humoristas e a avaliação deles, entendeu? Mas, a não ser na última temporada que eu acho que eles tentaram mudar um pouco, aí foi quando sepultou o último... O último... Pá de cal. É, no caixão. Aí, mas era uma coisa assim, cara, o que dá certo? Vamos chamar um convidado, vamos deixar os jurados ficarem fazendo esse monte de coisa e é isso que vai dar, que dá a audiência que a galera gosta, entendeu? E o negócio assim era pra formular audiência, não tinha um ódio, um rancor pelos participantes. Aliás, a galera, na verdade, trabalhava nos bastidores, muitas vezes queriam mesmo que os caras mostrassem um trabalho legal assim, mas ali, bicho, tem a plateia, né? Tem, às vezes o cara é bom, mas não tem a ver com a galera muito que está assistindo ou com o clima do canal, da plateia, entendeu? Se você botar um cara mais conceitual dentro do Vai Que Cola, talvez não tenha graça nenhuma um humorista assim, porque não... Quer dizer que ele é ruim? Não, quer dizer que ele é ruim? Não, mas quer dizer que ali... Você fez o Vai Que Cola? Vixe. Estava tentando entender, né? Quem é seu agente, cara? Um humorista... Cara, era um negócio assim, eu assinava um contrato, o cara chega um saco de dinheiro, eu assim, totalmente desanimado com tudo. Eu falava assim, cara, eu já ganhei muito dinheiro, eu quero que essa merda, esse irmão não se foda também, eu não preciso fazer nada. Eu era muito... Eu tinha uma personalidade bem diferente, assim, mal-humorada constantemente e sacou? Eu parecia ser... É porque, bicho, é televisão, né? Você tem que... Eu não sou o furo... Quer dizer, aliás, não, eu sou o furo, eu era o prêmio multishow também, óbvio, eu sou todas essas personalidades, mas eu fazia elas crescerem, né? Naqueles lados, pelo programa, eu não fico igual um idiota, na vida real, entendeu? É tipo assim, é um programa, né? Acho que... Mas como sou eu, e eu não sou o Zezinho com óculos, uma peruca, assim, entendeu? Aí parece que... Ah, entendi. Que pode ser eu, é, que pode ser... É meio confuso, eu acho, às vezes. Tanto que você falou, será que ele é assim mesmo? Que às vezes passava essa sensação. Acho que é porque eu estou assim, né? Às vezes mais 90% das coisas são improvisadas a partir de uma atitude que eu escolho tomar ou minimamente pensadas, às vezes estão erradas, às vezes estão certas, assim. São pessoas exageradas, assim. É, eu aumento um lado da minha personalidade. Mas é maravilhoso isso, porque se você fosse aquilo, você ia falar, mano, quem se desceu? Como ele vive, né? Como que ele apareceu ali? Mas quando é uma coisa pensada, você fala, mano, que foda, tem um trabalho artístico ali por trás. É a única coisa... Você discorda? Obrigado, obrigado. Não sei se é, pode ser. Mas eu, muitas vezes, eu não tinha uma consciência exata disso, assim, entendeu? Não sabia o que eu estava fazendo, mais ou menos, mas eu não... Não era esse nível, assim, de eu planejar tudo, ser uma criação complexa, Andy Kaufmann. Não era nesse nível. Às vezes, porque, tanto que muitas vezes dava certo, muitas vezes dava errado. Às vezes, é uma coisa meio de instinto, assim. De tudo que eu consumia, né? Todas as coisas que eu gosto, de humor. Acho que o seu cérebro faz uma espécie de cálculo matemático sobre o que deve funcionar melhor. Sabe como se virar. Aí você fala, pô, eu vou fazer. Mas, muitas vezes, não. E, uma época, eu também comecei a ficar super... Eu não conseguia brincar mais, assim, muito com as pessoas, entendeu? Eu ficava, eu achava que tudo era uma ofensa pessoal e eu não conseguia. Sabe quando você zoa alguém? Ah, eu sou filho do Dória. Você que é filho de não sei o que lá, tanto faz. Aí você responde com uma zoeira e as pessoas seguem em frente, entendeu? Faz parte da dinâmica social dos relacionamentos. Mas, eu acho que uma parte que eu estava com aquele meio burnout, eu acho. Eu não perdi toda a habilidade de brincar, de, sei lá, de fazer as coisas. Eu estava muito decepcionado com tudo que eu fazia, assim, entendeu? Eu achava que tudo era uma merda. Eu acho que eu estava com razão até. E eu achava que tudo era muito ruim. Falava assim, porra, eu não quero mais fazer coisa ruim. E ninguém só me chama para coisa ruim que eu acabo fazendo, porra, porque eu estou cagando para esse estágio, para o ramo que eu estou no momento, assim, entendeu? E, ao mesmo tempo, isso aí ia me afundando cada vez, tentando escapar desse pensamento, ficando mais puto com todas as coisas, assim, até uma hora que eu meio que não quis mais fazer nada, assim, entendeu? É, ele deu um tilt, assim, eu falei, é, não chega. Eu não quero mais trabalhar muito, é, não quero mais trabalhar com humor e não quero também ser confundido sempre com uma personalidade midiática que eu fazia de brincadeira, entendeu? E aí eu vou ter que fazer essas coisas de novo? Eu não quero mais fazer essas coisas de novo, entendeu? Mas, será que a galera só quer que eu faça isso? Será que eu devia fazer outra coisa? Eu fiquei meio... Meio piroca da cabeça. Queridão. É. Mas eu acho que, tipo, apesar de você estar ali com uma persona de proteção ali, porque talvez você não quisesse estar fazendo essas paradas, alguma coisa da sua personalidade você pincelava no meio disso. Não, claro. Porque, tipo, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês dois é porque, é isso, você é o cara que tava fazendo o Comédia MTV, que, porra, sensacional, você também trabalhou lá, puta, marcou a nossa geração, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, você já fez várias participações em novelas, a Globo, fez umas coisas que não combinam muito com esse cara caótico que eu vejo em outros lugares. E você também, você escreveu Caceta e Planeta, e você é o cara que, pô, eu tava olhando os seus vídeos no seu canal, que são vídeos antigos, mas é aquilo, ali tá a personalidade. Quais os canais? Então, agora você vai ver o YouTube, que é o Masturbando um Gato. Ronald Rios, tem um vídeo que é Ronald Rios masturbando um gato do Ibirapuera, um negócio assim. Esse é um curta que a gente fez. Pô, esse cara... A gente colocou esse título só de clickbait mesmo. Sim, sim. Mas ele tava masturbando um gato. Mas ele não tava masturbando o gato, de verdade. Ele masturbava o braço do gato. Não era bem melhor. Mas era um curta estranhão que a gente fez, que chamava Como Se Fosse o Ryu. Que você fala uma poesia no fundo. Mas eu tava na pisa de fazer uns curta mais estranhos naquela época, assim. Mas tudo com... É com humor, né? Querendo ou não, assim, sabe? Tipo, galera que eu circulava naquela época, que era o pessoal do UDR, o pessoal... Era o tipo de humor que a gente gostava de fazer, assim, sabe? Não era muito distante, assim. Mas... Desculpa, eu perdi um pouco. Não, inclusive eu convivi com o João Carvalho no Prêmio Multishow também. Ele fez? Ele fez o primeiro também, mas assim... Ele apresentou, ele... Não, ele participou. Ele participou? Eu acho que ele saiu na primeira rodada, porque ele fez um bagulho muito pesado. Eu deixei pra ser escroto na semifinal, assim. Eu fui normal as duas primeiras. Normal não, eu fiz umas músicas de evangélico lá, meio escroto. Mas eu deixei pra ser escroto no final. Ele foi escroto na primeira, assim. Mas o que que ele fez? Eu não lembro o que foi. Eu acho que foi um stand-up, mas muito pesado, assim. Com piadas muito diferentes e a galera não comprou. Mas a pergunta era, como vocês... Porque é isso, vocês são caras que o negócio do autoral tá muito presente. Eu acho que quando você vai fazer uma novela e um Casseto Planeta, devia ser problemático. É, começa aí você... Cara... Com um grande personagem junto. Eu vou falar, é... Parece, né? Algumas pessoas, eu acho que tem uma personalidade, eu acho que parece que sempre estão se vendo de fora mesmo, do trabalho, assim. Ou, sei lá, se faz um personagem ou alguma coisa, você tá muito com uma personalidade que quase que domina a parada e fica com a cara do cara, né? Eu não sei, cara, porque... Eu comecei meio como ator, então eu tava jogando o jogo, assim, entendeu? Das coisas... Quando eu tava na novela, fazendo esse trabalho da Globo, eu não tinha esse nível de pensamento, assim, entendeu? Tipo, eu quero... Eu trabalho com humor, então eu faço coisas autorais e eu quero imprimir isso aqui. Quero, porra, dar a minha cara pro... Eu não... Eu não... Eu tava mais num pensamento, assim, caralho, é... Eu me formei, na verdade, em teatro e fiquei seis anos sem... Só fazendo teste, levando, não, 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 não. Aí eu passei pra novela e tava, assim, vamos trabalhar e vamos fazer a coisa. No teatro você fazia humor. E era a coisa que você escreveu. Teatro tudo é humor, né? Não, mas... Uma peça de humor que você escreveu. Não era isso? Ah, sim, eu levantei uma peça um pouco antes, porque ninguém me dava trabalho. Eu falei, porra, então eu vou montar uma peça de teatro com o pessoal aqui e eu vou fazer essa porra, essa peça de teatro e vamos ver no que que dá, né? Aí eu batia mesmo nos teatros, assim, com roteiro debaixo do braço e falava, galera, tô com uma peça aqui, assim, assim, assada. Aí foi um teatro Leblon, no Rio, foi um baixo teatro. Pô, posso botar essa peça aqui em cartaz, vocês não vão se arrepender. Aí várias vezes eu consegui mesmo, a gente botou em cartaz essa peça, viajou pra Curitiba, fez festival de teatro, entendeu? Cara, eu sempre gostei de atuar, mas eu nunca tive muito tesão em atuar em nada que tava rolando aqui, entendeu? Eu falava, eu quero ser ator, mas, caralho, eu não gosto de novela, acho muito ruim, cara. Peça de teatro, eu gosto de assistir às vezes, mas eu também não tenho muito tesão de ficar repetindo a mesma porra no teatro. Aí você fala, cara, você tem que ver de novo a peça, porque é totalmente diferente. O que é que acontece? O cara erra o texto, não interessa, não mudou nada. Eu quero ver Exterminador do Futuro, eu quero que seja igual, sempre. Eu não quero que ele erre o texto, faça uma coisa diferente, entendeu? Isso seria bem estranho. Isso, pra mim, não era atrativo, assim, eu entendo, eu entendi. Não tinha muito stand-up quando eu tava começando. Sempre quando era peça de humor, era um cara fazendo um personagem, né? O cara botava uns trejeitos, ele fazia um stand-up, mas mais ou menos de personagem. Depois que foi começando a expandir, eu ficava, cara, eu não faço, né, novela, vou fazer, faço o que tiver aí, entendeu? Mas eu não tinha muito tesão e eu sempre ficava pensando, eu sempre assistia Saturday Night Live, sempre assistia essas outras coisas e falava, porra, quando entrou a TV a cabo, mais aqui no Brasil, que foi quando a gente começou a ter acesso a outras coisas, que antes era só novela. Aí eu fiquei, caramba, por que não acontece isso, cara? Ficava sempre vendo, né? Eu queria fazer isso, na verdade, uma parada assim, seria muito legal. Por que que não tem aqui, cara? Por que que não tem? Eu não assisti MTV também, né? Mas daí teve, né, com o Rafinha Bastos. Que é igual, mas o Comedy MTV foi, o Saturday Night Live. É, mas então, é, aí, cara, por uma convergência de, sei lá, de estilo no universo, de tanto eu falar isso, acho que eu falava via TV com meu pai e com minha mãe na hora do almoço, meu pai era viciado em ver aquele programa da Angélica, como passava, ele adorava. Por incrível que pareça. Que loucura é isso, eu jamais imaginaria. Toda vez ele comentava, eu achava a Angélica linda. Agora não mais. Ele fala aí, ele complementa. Sem tudo, né? Agora não mais. Eu não sei, pra mim, eu sempre tive essa veia mais autoral desde moleque, assim, e tipo assim, eu montei meu grupo bem no início do audiovisual, que era, tipo assim, um audiovisual possível, né, porque antes do digital era impossível, você pensar em fazer qualquer coisa digital. Então, eu lembro que a gente postou bem no início do YouTube, assim, cara, acho que no primeiro ano do YouTube a gente começou a postar coisa e tal, e eu sempre tive essa pegada, assim, né, de querer fazer um humor com a minha cara, não sei o que lá, só que, tipo, começou a surgir várias oportunidades de emprego, assim, pra mim, né, na mesma época. Teve um boom, tinha muito programa de comédia na TV, assim, e eu tava, a gente começou fazendo esse grupo que chamava 31 Filmes, a gente começou fazendo curto e tal, daí publicidade, viu, a gente começou a chamar, a gente fazer coisa pra publicidade, e daí da publicidade me chamaram pra MTV, que foi o puro, o primeiro trabalho que eu fiz lá. Vocês se conheceram ali. Foi. Doze anos, Jornal. É, caralho. Caralho. É, doze anos. É, faz tempo esse programa, tô velho. É, não, então, e tipo assim, e foi meio, eu sempre ficava meio dividindo, igual eu divido hoje em dia, hoje em dia eu trabalho no dia noite, já faz oito anos que eu trabalho lá e eu sempre faço as minhas coisas autorais e tenho trabalho, assim, sabe, o trabalho, eu faço o que eles me pedem pra fazer. E o, igual o caso do caceta, assim, sabe, tipo assim, tipo, o de noite, assim, é um programa que eu acho muito maneiro, acho que é muito engraçado, tem muita coisa boa, mas eu sei que é o programa do Danilo, eu não vou chegar, às vezes eu dou uma ideia ou outra que é minha, que foge um pouco da casa, mas eu sei que eu tenho que fazer o que é a cara do programa ali, entendeu? E nos meus projetos eu faço as minhas coisas paralelamente, assim, sabe, então, eu sei sempre vivi essas duas coisas, o Bento, cara, quando a gente começou, acho que se dá bem, foi quando, no começo, comédia, assim, né, que... É, um mês atrás, mas... Não, porque, assim, eu lembro que, tipo, no comédia eu entrei, tipo assim, eu fiz o furo um tempinho, daí eu fui pro Emes e Renato, daí tava trabalhando com eles, eles foram pra recorre, eu fiquei meio desempregado, um mês, assim, e eles me chamaram de volta pro comédia, e daí o comédia, cara, ele começou muito bagunçado, assim, os primeiros programas eram muito... não tava legal ainda, assim, sabe, e daí entrou um outro roteirista-chefe e tal, ele ficou um tempo, começou a dar uma melhorada, e esse cara saiu, e daí a Lilian, que era a diretora de Nucle, falou, ó, você quer dividir a direção de roteiro com o Queiroga? O Queiroga também era um dos... do... dos apresentadores lá, né, dos atores, e ele, tipo, não ia dar conta de pegar tudo sozinho, e eu ainda era um moleque, sei lá, tinha 22 anos. Caralho, muito foda. 23 anos, acho. Muito novo, velho. E, assim, só que, tipo assim, eu tava, paralelamente, eu tinha o meu grupo Gang Bang, que fazia coisa, que passava dentro do comédia também, e tava começando a chamar uma atenção, assim, inclusive, do pessoal lá dentro, assim, porque a gente filmava de uma maneira muito diferente, de TV, porque tinha acabado de surgir a 5D, né, que é a câmera, tipo, DSLR, que ninguém usava na época, e todo mundo, caramba, tá aprendendo cinema, isso, e tal, e a gente deu, e a gente tinha umas influências muito diferentes, a gente gostava muito de TNR, que umas coisas que não tinha chegado ainda pro... Então, é... Foi ali, assim, que eles viraram, falou, ó, ele... Ali, ele, acho que ela só falou, ó, esse cara pode ajudar o programa a expandir, e foi isso, eu fiquei um ano sendo roteirista-chefe junto com o Queiroga ali. Quando eu entrei de roteirista-chefe, eu comecei a perceber, assim, nessa reunião que o Bento chegava e eu dava umas ideias, cara, e todo mundo ria, assim, todo mundo ria e falava, ah, Bento, a gente não vai fazer isso. E daí eu tava de roteirista-chefe, não, vamos fazer, tá ligado? E acho que é aí que a gente começou a ver que o nosso humor combinava, assim, sabe? Porque a gente fazia essas esquetes e era, tipo, assim, na minha opinião, e de muitas... Era, tipo, de longe as partes mais memoráveis de alguns programas, assim, sabe? Tipo, umas esquetes que todo mundo falava, não, não dá pra gente fazer isso. Pô, por que não? É, tipo, é só fazer. Umas coisas, tipo, Tecnobentas, que é uma parada que é difícil você explicar numa reunião de pitching, mas, assim, como a gente tinha essas, sei lá, a gente gostava de Lonely Island, assim, e você me explicava, eu falava, não, eu sei exatamente como fazer. Foi uma das poucas que eu dirigi lá, também, assim, essa Tecnobentas. Não sei se vocês já viram. Cara, eu nunca vi, mas... Então, depois tem no YouTube. Você quiser botar aí, André? Você que não tá prestando atenção no assunto. O Island já me interessa, tá ligado? Tipo, é um bagulho que... Eu sempre falo pra ele, tinha... Esse é uma fatia de mercado que tá aberta e ninguém pega, velho. Tipo, tinha que ter alguém no Brasil fazendo isso. Ah, e a gente começou a fazer um projeto, assim, depois... Depois que acabou o MTV, a gente começou o Megafodas, que era eu, o Ronald Rios, o Bento e o Cauê. E a gente brigou, né? Logo na... Assim, na segunda música, a gente brigou e ficou uns quatro anos sem se falar. Caralho! É. E daí, assim... Bento é difícil, né? Ah, eu sou difícil, né? Não, é... Assim, eu já briguei... Eu já briguei com alguns amigos nesse meio, assim, e hoje em dia eu tô de boca com todo mundo, mas com o Bento eu acho que foi a única vez que eu tava errado, assim. Eu já falei isso pra ele. Mas a reação dele foi desproporcional, assim, de ficar quatro anos sem falar com ele por causa disso. Quer por aí, André? Eu não tinha muita noção de tempo espacial, entendeu? Pra mim, era quatro anos, era um mês. Sei lá, entendeu? Ou podia ser dois anos. Ou dois anos e meio. Quatro, cinco. Você não se importava tanto assim, então é isso que você vai dizer. Não precisa não me importar. Cara, eu não ligava muito, entendeu? Eu vivia na minha realidade particular e todo mundo era meio coadjuvante pra baixo, assim, Na minha cabeça. Então, eu não... Qualquer coisa que, às vezes, meu ego era meio ferido, eu já meio que cortava a pessoa da minha vida, assim, entendeu? Tipo, eu falava, cara, a boa é ser sozinho, conseguir tudo, nunca confiar em ninguém. Eu vivia, às vezes, uma neurose dessa, entendeu? Mas isso foi consequência de trabalhar na TV ou foi uma outra parada na TV? Foi tudo, cara. Tudo na minha vida, assim, o que foi acontecendo. Foi TV. Foi família, TV, entendeu? Meu comportamento, meus vícios. Foi acontecendo um monte de coisa encadeada na minha vida, assim, que foi fazendo a minha cabeça simplesmente surtar, assim, entendeu? E aí, eu meio que não ligava pra trabalho, pra mim era, tipo, não significava nada, era só um meio de ganhar dinheiro. Eu botava na minha cabeça, assim, cara, não dá pra fazer nada que eu queira. Então, fazer qualquer merda aí por dinheiro mesmo, entendeu? É, tipo... Ah, entendi. É, tipo, já que eu não vou ter a possibilidade de nunca, sei lá, realizar um trabalho que eu vou estar realmente orgulhoso, ou se, sei lá, uma coisa tipo uma extensão do que a gente fazia, sei lá, no comédio, ou alguma coisa daquilo. Então, como não vai rolar, eu vou fazer o quê? Uma novela? Mais, entendeu? Mais um outro filme. É desses que eu... Uma novela bíblica, cara. É, uma novela. Chamaram ele, de verdade. Verdade. Vai ser demais, mas... Puta cara de apóstolo. Mas, então, você acha que nasceu da frustração? Porque, assim, pelo que vocês estão me falando, ambos, e por isso que talvez a amizade de vocês funcione, vocês trabalhem juntos. Vocês têm umas referências que eu e o Humberto são até parecidas. Por exemplo, o Lonely Island é uma parada que todo mundo conhece, por exemplo. Sim. Inclusive, comediantes. Tem comediantes que você fala de Lonely Island pro cara, o cara vai ficar, tipo, mano, quem? Mano, eu era viciado nas músicas do Lonely Island. E não só nas músicas, nos clipes, que eram foda pra caralho. E o Andy Samberg, pra mim, é genial, assim. Saturday Night Live, que naquela época... Hoje é mais difundido no meio, assim, mas naquela época pouquíssima gente sabia o que era. Passava no canal Sony, lembra? É. Não, o Seinfeld passava no canal Sony. Passava no... Tudo isso eu via do canal Sony, assim, como passava no... 49, eu lembro mesmo. É, isso. Exatamente. Caralho. É, eu assistia pra caralho. Então, imagino que no Brasil, mais pra trás, era tudo muito impossível. Porque eu lembro de ver o Seinfeld e falar que pena que, tipo, isso não tem no Brasil, tá ligado? Sim. E, tipo, na época, era muito moleque, não tinha e tal, não tinha mesmo, assim. E veio a ter, mas deve ser frustrante pra caralho olhar pra uma terra extremamente provinciana no sentido de, tipo, puta, o ápice do ator no Brasil não é fazer cinema. Não é fazer uma peça foda. É tá na novela das nove fazendo o tião da mecânica que tá no núcleo de humor, entendeu? Mas isso era culpa minha também, cara. É muito fácil ficar, entendeu? Falando, ai, o meio não dá nada, isso não é, não funciona. Mas, na verdade, o problema era meu mesmo, entendeu? Eu poderia ter feito, levantado um projeto, eu quero fazer isso, então juntam as pessoas. Eu tinha total condição de fazer isso. Você quer fazer isso, você acha, você aposta, então, ué, vai aí, vocês não quiseram fazer. Em vez de vocês, vocês poderiam estar, porra, mais um podcast, vamos fazer isso mesmo. Ah, só tem podcast aqui, então eu vou fazer qualquer merda mesmo, porque, sabe, já que é mais um podcast, vamos fazer de qualquer jeito. Isso daí, na verdade, essas coisas são, claro que existe o fator externo, muitas vezes, mas ele não, se você quer a meia arma fazer, entendeu, não dá pra você ficar inventando desculpa, você tem que reconhecer, é um problema seu. Claro, os fatores existem, mas eles não vão definir o que você vai fazer, muitas vezes, entendeu? Porque sempre surge, às vezes, uma pessoa que resolve fazer uma coisa diferente, entendeu? E aí, acho que a gente tinha, sei lá, acho que você gostava muito das coisas mais estranhas, né, do mainstream, e eu gostava muito de um mais alternativo, tipo, isso que eu falei, tinha Enetic, Mr. Show, sabe, essas coisas que não chegaram muito pra cá, assim, acho que agora o Eric Andre tá chegando com força, assim, sabe, mas antes do Eric Andre acho que não chegava num mainstream, esse tipo de uma, a gente tinha o grupo lá, o Gang Band, a gente fazia as coisas que eram, tipo assim, quando eu percebi que realmente, tipo, o negócio era muito estranho, que foi quando eu mostrei pros caras do Emes e Renato, o Gang Bang, que era o meu grupo, né, da MTV lá, e os caras ficaram de cara, eu falei, caralho, sabe, assim, eu falei, caralho, eles tinham, eu tinha essa reação com eles quando eu era moleque, então, tá, e eu acho que, assim, a gente achou nesse, porque eu, é isso, eu acho que o Sars of the Night Live, eles copiaram um pouco de Enetic também, e essas coisas que, que eram meio estranhas, que você gostava, acho que a gente chegou nessa afinidade, eu gostava do humor alternativo, você gostava do estranho, do mainstream, assim. É, mas a gente fez muita pouca coisa nesse sentido de trabalho. Sim, a gente começou, então, é, na sequência foi assim, a gente começou a fazer o Megafotas, que foi um negócio que começou muito bem, assim, tipo, eu lembro que a gente postou o primeiro clipe, tinha um Alexandre Frota, e era um clipe, tipo, zoando as manifestações, o Frota, tipo assim, o engraçado do Frota estar no clipe é que ele não tinha a mínima ligação com política, assim, sabe, era um cara completamente ali, e hoje em dia eu acho muito bizarro isso quando eu olho, assim. E, tipo assim, eu lembro que foi mó benção, a gente lançou o primeiro clipe tinha, sei lá, 40 mil views no primeiro dia, assim, e era um negócio que na época não era comum, assim, começar um canal do zero e, e, é difícil hoje em dia, é difícil pra caralho, tá ligado? E a gente foi mó benção, a gente fez o segundo clipe e logo na sequência a gente brigou, mas eu acho que o Megafotas, se a gente tivesse levado a sério desde, pô, 2013, 2013, cara, tá ligado? Poderia, 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 mas as coisas acontecem às vezes no tempo que elas têm que acontecer. Foi do jeito, foi do jeito que era pra ser também. Eu acredito nisso. Cara, você conseguiu achar? A gente pode colocar um pouco? A única coisa que eu tive vergonha de fazer, tô brincando. Sério? Fala caralho. Essa porra não derruba não, né? A MTV não derruba não, né? A MTV não existe. Vai, sei lá, quem que é essa porra? Tem uma briga judicial entre a MTV e a... Vira e me pedem pra assinar esse negócio, que era pra liberar o acervo. Ah, é? É completamente bêfo. Péfo. 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 O que é isso? 10 anos Continuou com a mesma cara Doido Mais cabelo Porra, mas tá parecido por caralho Mais parecido com um cerro Robinho Realmente o peatinho disso deve ser difícil de explicar Não, é complicado Só passou porque ele contou isso pra mim No meu ouvido e a gente fez Não é um negócio que a gente falasse pra todo mundo Você tinha referência pra entender A sátima que ele queria fazer É tipo as sketches Na verdade Tinha uma ideia solta Você organizou Nada mais natural Mano, é muito da hora Que a sensação Como comediante eu tenho É que vocês viveram um bagulho muito especial Porque Qual a chance Eu não consigo imaginar a mesma ideia Ou qualquer coisa que seja Mais ou menos nesse universo Sendo aceita na televisão de hoje Isso é mais moderno Que muita coisa que tem hoje Parece que Sei lá, né Mano, tipo Bo Burham Tá ligado Que agora a galera Tá curtindo no Netflix Mano, tem muito disso aqui Também lá atrás Lá 15 anos 15 anos atrás E é engraçado que eles falam um pouco Achei que vocês iam falar mais E não precisou falar, né Tipo Praticamente não tem fala É É um negócio mais sensorial Você não explica o que é De engraçado o negócio Tipo Já viu aquela Do Saturday Night Live Punching people Before they eat É É uma vibe Assim, sabe Você não explica o porquê Que aquilo é engraçado Só um negócio besta Que é engraçado O jeito de editar O jeito de você As pessoas querem que seja Tudo hiper inteligente E não é, né E não é É super, é hiper burro Ou assim Vai dois extremos Eu acho Ou é QI zero Pra não ofender ninguém Não levar nenhum tipo de pensamento É reflexivo Ou mesmo de espelho Pra alguma situação Ou é tentando ensinar A você como pensar Mais ou menos Te dando uma mini Lição de moral Através do humor Que pra mim Também não tem a mínima graça Ou é Tem uma ideia Que você precisa ter Muito dinheiro Pra fazer humor Como se dinheiro E uma produção Alta fosse sinônimo De uma coisa Isso é engraçada Quando muitas vezes É justamente o contrário Assim Eu acho que o Saturday Night Live Não tem dinheiro Mas vários esquetes São mal feitos De propósito É um bicho escroto Caindo Não precisa ser uma Uma hiperprodução Avatar De comédia Nunca vai existir É, cara Eu tenho muito respeito Pelo caceta Assim Acho que Os caras tiveram Muita influência Eu lembro de uma esquete deles Foi um choque Pra mim Que eu saí da MTV Que era tipo Zoeira total Ali E daí era uma esquete deles Que era assim Tipo Porra Uma puta produção Um barco Vários piratas Não sei o que lá Tipo Vem uma grua Filmando os piratas Eles brigando Piratas do cabide Uns piratas brigando Com o cabide Caralho, velho Os caras gostaram Tipo Todo o orçamento Do comédia Fazer essa esquete E o tamanho do punch Pro tamanho da produção É esquisito, né Porque É que tudo bem Eu sei que é o rumor Do caceta Mas porra Se mobilizar Uma porrada de ator De câmera Se a intenção Fosse tirar sarro De que a gente tem Um orçamento Pra fazer essa piada bosta Seria genial Sim, mas eu acho Que era isso Eu acho Que era só Então, pra mim Foi um choque De sair da MTV Qualquer coisa Que a gente queria Não dava Porque tipo assim Não tem dinheiro E os caras Fazeram um bagulho Piratas do cabide Eu lembro de umas coisas De uns roteiros Que era tipo assim O cara vai pro Sei lá Pra Los Angeles No museu de cera Pra chegar pro Johnny Depp Falar Você tá meio afeminado, né E era isso Os caras iam pra Los Angeles Filmar isso, velho E é, mas era É que é muito louco Mas você acha que Isso é uma pergunta Que eu às vezes me faço Você acha que Por exemplo O Casseta Se você pegar os vídeos Do Casseta hoje Muitas das coisas Não muda mais graça Mas você acha que É isso Porque Aquela época A gente tinha Primeiro Muita pouca coisa De fora E segundo Era o Casseta Ou o Casseta Então era o mais próximo De um humor Mais escrachado Que não fosse uma novela Alguma coisa assim Ou realmente Envelheceu mal E naquela época Era muito engraçado mesmo É, cara Eu não sei dizer tão bem Eu acho que A gente tinha muito pouca opção Então assim Qualquer coisa Que tivesse uma Nike Ali na televisão Você já falava Pô, eu lembro Dos comerciais da Tabajara Quando eu era moleque Eu falava Caramba Eu perguntava pra minha mãe Isso aí é de verdade Daí minha mãe Não, isso aí é só brincadeira Então assim Mas os caras Porra Os caras fizeram o bagulho Exatamente Eu tinha cinco anos Os caras estavam fazendo já Então tipo assim Eles têm a importância deles Obviamente sim Mas eu acho que A gente acompanhou Muito lentamente O avanço da comédia No Brasil Agora com a internet Acho que tá avançando Um pouco mais Mas pô Você pensar Monty Python de 68 E eu brigava Na comédia Várias vezes eu falava Isso que eu tô propondo Os caras já fizeram em 68 Sabe E tipo E a galera barrava É, barrava muita coisa Uma vez Tipo assim Era difícil de aprovar As coisas lá Se tivesse sangue Tinha que passar Pra um monte de gente Você tinha que criar Umas relações De broderagem Com todo mundo Que tava meio Nos cargos Acima de você Pra você Tipo Pô Mente meus Existentes E as vezes A gente mandava A gente fazia uma Que a gente sabia Que eles queriam fazer Pra poder fazer Uma nossa Caralho Olha que brisa A minha cabeça Era tipo Mano MTV era muito foda Eu ia aprovar tudo Que os caras faziam Eu não era bem assim Eu te falo O de noite Tem muito Muito mais Liberdade criativa Que MTV Sério Tipo assim De qualquer coisa Que a gente quiser fazer lá A gente faz Se eu lembro O primeiro episódio O Danilo chegou Você não se vestiria De argentino Pra só os caras Da 4K Que era Com cocaína no nariz Assim Pro Porchat Beleza Tipo assim Primeiro programa Tá lá De noite Você vê Eu vestir de argentino Com cocaína no nariz Pra Sabe assim Tipo Na MTV Isso era impensável Ficar fazendo coisa com droga Era muito difícil É Era assim Coisas passavam Porque era uma desorganização As vezes Entendeu Mas aí Piadoques Que a gente enfiava Que a gente sabia Que era Não era Assim Não era exatamente Alguma coisa Que pudesse passar Mas a gente enfiava Assim Porque Esse clima meio Anárquico também Vamos ver E se passar Passou Se não passar Foda-se também Vai com o outro O de noite Sabe aquele quadro O mestre mandou Tipo assim Tem uma vez Que o Murilo perdeu Que os caras pegaram O carro dele Você vira isso aí? Claro Cara Tipo assim Adesivaram o carro inteiro Do Murilo Escondido E daí Quando ele levanta o vidro Tá escrito Foda-se a polícia No vidro Cara Isso foi uma coisa real Não nada O capô tem uma folha de maconha É Tipo assim É impensável isso na MTV Um dia a mais aconteceria E assim E é uma coisa real Tipo assim Meu primo que é policial Antes de ir pro Arson Ele mandou uma mensagem Ele falou Cara Que porra é essa aí? Porque já tava no Whatsapp Da polícia Caralho Daí eu falei Não Brincadeira Que a gente fez Ele entendeu E ele gosta Pode crer Avisou pro Murilo Que o IPVA dele Tá atrasado Os caras puxaram Então velho Mano Sabe o que é o mais louco Dessa história? Eu não perguntei isso Pra o Murilo Eu até posso perguntar Mas ele teve que sair Da Yanguera Que é o SBT Pra casa dele Que é aqui Com aquele carro Foi de Uber Não E assim É isso que eu tô dizendo Quando ele parou Perto da casa da Ju Acho nesse dia E foi quando os policiais Não tinha ido pro Ar ainda Os policiais pegaram aí Os caras tiraram foto na rua Puxaram o carro Pra ver de quem que era Viram que era do Murilo O primo que é policial Já falou comigo Ah ele viu antes de ir pro Ar É Cara já tinham puxado Já tinha rodado o Whatsapp inteiro Antes de ir pro Ar Caralho É uma boa proposição Mas é muito louco Porque se a gente na minha cabeça Vê Ou via MTV Achando que mano Passava tudo Porque mano A galera da MTV Vocês no caso Você também Jovem pra caralho Comediantes em ascensão Rabin Adnet Calabreso Ben Mano Uma galera que você fala Mano Esses caras Era meio que A sensação que dava É que era um celeiro De comediantes foda Jovens que mano Iam despontar Que óbvio A gente sabia Que na MTV Você não despontava Naquela época Você tava legal Num programa legal Mas você não tava Estouradaço Apesar de vocês Estarem muito grandes Né E faziam umas coisas Que ninguém imaginava Tipo num período Que a internet Ainda não tinha Coisas de humor Brasileiro Tão famosa Ou tão grandes Então na minha cabeça Era mano Os caras do MTV Eles entendem o jovem Eles liberam os caras Pra fazer o que a galera Quer ver Mas eles entendem Porque a galera Tipo assim Por mais que Tipo assim Eu entrei na MTV Eu era fã da MTV Então assim Porque eu cresci vendo Só que eu acho que assim A geração que veio antes Era bem mais Saia de escola Que a gente Tipo o João Gordo Aquele garganta Torce-cola Aquele programa Era uma loucura Completa Tipo ele ia Você via claramente Que ele tava doidaço Fazendo o programa Mas Renato Os caras faziam coisa Que era completamente Impensável De fazer Na época que eu tava No Comédia Então acho que assim Eu fui meio assim Com a Pô posso fazer tudo E daí Foi Tipo tinha umas podadas Mas eu imagino Pra quem ver Quem tinha a idade De ver o Comédia Era um programa Muito maluco também Tipo o Coimbra Foi lá também Falou bem exato Todo mundo gosta muito Tem um carinho Do Comédia assim Eu não assistia a MTV Antes de trabalhar lá Não tinha nenhum amor Pela MTV Não queria ir Pra MTV Eu meio que É tipo assim É Colou um teste lá Vamos pra MTV Eu falei Pô nem fudendo Que eu vou fazer Teste pra MTV Porque Você VJ Tá louco Tipo assim Eu quero Ser ator Não quero ser Fazer um programa lá Dar errado E eu sou A de infinito VJ Entendeu E o programa dura Dois meses Eu não vou Não vou Fazer essa merda Entendeu Mas aí Eu comecei Eu falei Vamos lá Vou fazer A minha gente Me convenceu De eu fazer O teste Só pra fazer Ver como é que rola E tal Aí eu fiz o teste A galera gostou Vamos lá Teste de VJ Mesmo Ficar com aquele pé Em cima da tabela E falar Red Hot Chili Peppers Mas aí o cara falou O cara chegou assim Bento Tem o TP aí Mas Eu fiz uma vez normal Acho Aí o cara falou Dá uma Viagem aí Faz o que você quiser Aí no TP Faz do teu jeito Aí eu fiquei lendo Aí ele mexe uma pontuação Ou uma coisa no TP Eu enfiava Um comentáriozinho Sarcástico Uma rebarba Assim Só Nada demais Aí a galera gostou Falou Pô Vem aí Vai ter Outro teste Pra Algum programa X Aí fica Eu Uma eliminação Ficou mais umas Quatro pessoas Pra serem escolhidas E tal Tem alguém que Que é famoso Que tava Poder o furo Puta Teve Depois Vou chegar nessa parte Até aqui Porque isso aconteceu Até Mas aí eu Fiz o teste Aí passou Ficou lá Entre os não sei o que lá Dois ou um Só falando mais um teste Aí eu beleza Tá Vamos lá Vamos fazendo O que que é o programa Aí não tem direito Pode ser um negócio de VJ Pode ser não sei o que lá Aí beleza Não conhecia a Calabresa Não conhecia nada Tava fazendo sozinho Os testes Assim Aí Cara Aí do nada Eu tava fazendo esse teste Aí voltei pro Rio Tava com uma namorada Na época Aí parei num restaurante E aí chegou um cara Produtor de elenco Assim Da Globo Sei lá E aí Bento Pô Tá rolando um teste Aí sabia Você tá vendo a novela Das oito Favorita Eu falei Claro Pô Maravilhosa Essa novela Aquela atriz Quando ela fala Aí Beleza Aí o cara Tá Então tá rolando um teste aí Não tá afim de fazer não Eu falei Pô Claro Vamos fazer Já tava no meio Aí eu falei Vamos fazer Claro Pô Eu quero fazer Aí Parada assim Totalmente Ao acaso Aí eu De verdade Não foi Aí eu Beleza Fui lá Fiz o teste Aí esperei um tempo Não rolou Aí a MTV também Não rolou nada Foi um tempo em silêncio Aí beleza Aí chegou a ligação Passou no teste Da Globo E aí chegou a MTV também E aí vamos continuar Ah eu falei Nem fodendo Pra MTV Eu falei Eu vou lá Pra novela Aí eu meio que Cortei assim Não dei nenhuma satisfação Pra MTV E falei Tchau Aí fui lá Fiz a novela Aí foi tão ruim Fazer a novela Pra mim Que eu fiquei Hiper deprimido No final Aí eu falei Bicho Pô Será que a MTV Ainda gosta de mim Ou ainda Sei lá Aí eu Foi chegando o final Da novela Aí eu liguei Pra Lilian Amarante Que era o único contato Que eu tinha Que era que ele Tinha me dado o teste Eu liguei Lilian E aí O certo Cara E aí Aquele programa Tá rolando ainda Da MTV Ainda tem interesse Olha Bento Tá todo mundo aqui Super decepcionado Com você As pessoas Não querem nem te ver mais Aqui Tipo Eu realmente Acho que acabou Cara Mas Eu falei Porra Sério Pena Aí eu falei Me dá isso Me dá só um tempinho Vou sondar aqui Qual é a sua situação E te retorno Entendeu Aí passou um tempasso Também Eu falei Já era Aí veio uma ligação Vamos pilotar aqui Um projeto Que eu tenho Que é um programa Com a Dani Calabresa Aí eu falei Quem será essa aí Pensei na minha cabeça Aí eu falei Vamos Vamos lá Aí foi no primeiro dia Eu conheci a Dani Gravamos o piloto E aí começou A pilotagem Mais pilotagem 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 Aí Aí começou o furo Assim Entendeu Acho que foi essa Foi essa jornada Assim Eu não queria ir Para a MTV Porque eu achei que Eu não era um amante Da música Não era um amante O Rio é muito diferente De São Paulo Não tem música lá Não tem música Mas a galera Não tinha Essa relação Muito de amor Com a MTV Assim Que tinha São Paulo Nem pegava A MTV lá É um canal fechado O Deco falou De Goiânia Não pegava também Mas o É legal você falar disso Porque quando a Lilian Me chamou para escrever o furo Ela falou Você já viu o programa Que a gente faz Eu falei Vi Foi igual assim Muito bom Muito graçado Qual No começo É Mas acho que Eu não sei nem quanto tempo Que tinha de programa De até uns seis meses Mais ou menos A única coisa que eu conhecia Da MTV Amava era o Hermes Renato Quando eu conseguia ver Em algum lugar Mas eu nunca sabia Quando passava Que horário Eu só alguém Estava na casa de alguém Alguém me mostrava Eu via Eu achava Porra, muito engraçado Era a única coisa Que eu gostava Mas o resto Gosto das pessoas Atualmente Todas elas Atualmente Não, porque Depois eu passei A conhecê-los Todo mundo Muita gente boa Super profissional Maneiro os programas Mas eu não Não era aquele fã Que conseguia um trabalho O Hermes Para mim Era coisa que Juntava todos os meus amigos Para ver Na semana Era sagrado O bagulho De crescer De humor Daqui a maior inspiração Cara O Hermes Renato Era absurdo E é louco Como eles morreram lá Tipo assim No sentido da MTV Porque poderia ter A sensação que dava Que ia para algum outro lugar Brilhar em outro lugar Depois que acabou E tal Mas é muito engraçado Você tem um negócio Meio rock and roll Assim É pior que eu não Sem nada de música Não Mas assim No sentido A virtude Tipo Você parece um cara Mó calmo Tipo Na superfície Muito calmo E tem um negócio Acho que comediante Tem isso Mas é que no Bento É que as vezes Ele parece que deixa Escapar assim Um negócio muito Hardcore Assim De Foda-se Eu não vi Essa merda Eu não queria ver Chato pra caralho É verdade Mais ou menos Era tipo assim Eu não Eu não Tento Ser hardcore Nem nada Eu sou assim Eu Eu tento falar as coisas Mais ou menos No âmbito Mas eu não sou Esse poço De calma Assim não Agora eu sou Porque Realmente O meu objetivo De vida É ser Calmo E gente boa Entendeu Porque eu já Rock and roll Acabou cara Essa postura Rock and roll Assim Nunca Eu nunca Eu achava assim Que na verdade Era involuntário Porque você tava Na MTV Numa época Assim Entendeu Então Acho que Combinava Você ter uma atitude Rock and roll Assim Mais ou menos Entendeu O João Gordo Guion Sei lá São pessoas que parecem Que estão ligadas No foda Essas vezes Entendeu E era Era meio que Uma postura Fora assim Eu não sei se o Adnet Tinha essa postura Ou o Adnet Não Adnet não Mas assim Porque é uma Safra Mas a Calabresa Tinha 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 Ela poderia ser Preocupada Na vida real Nos bastidores Mas ela Passava uma Atitude de Vamos fazer A audiência Tá ruim Tinha Tinha essa postura Que era meio Não era o habitual De você ter um programa As pessoas são muito bem comportadas Quando elas estão na TV E querem Sei lá Querem fazer o serviço Correto Sempre Querem parecer Que estão bonitas Que estão arrumadas Se não estão feias Se não estão Essa pra mim É a maior diferença Acho que a gente não tinha Essa Tanto é que o Apelido que o João Gordo Dava pro André Vasco E pro Solari Era Como é que era Canal Disney É verdade Né Que aí o Solari Falou aqui E aí É isso Eu entendo O João Gordo Porque o João Gordo O Ratos de Porão Mais hardcore que aquilo Eu pareço uma florzinha Claramente Do lado do João Gordo Entendo totalmente Mas era essa atitude mesmo Que eu me referia E eu acho que é muito importante Pro comediante Porque Como comediante Quando você Atinge um nível De maturidade cômica Você tá tão seguro Naquilo que você faz Foda-se a plateia Você sabe o que é engraçado O que não é E assim Não é um descaso Com a plateia É mais por um Sei lá Você assiste um Vai Um Bill Burr Você vê que mano Esse cara dominou Tanto a arte Que mano Foda-se Eu sei o que eu tô fazendo Eu sou confiante E isso atrai Porque nesse sentimento Tem muita autenticidade E verdade É aquela coisa De você Tá confortável Porque tipo O comediante A gente já falou Sobre isso aqui O comediante Ele é o único Que ele pode ser amado Por ser podre Tá ligado Então tipo Você tá confortável Que você é um cuzão Também Entendeu E isso Esse falta de filtro Inspira as pessoas Porque fala Pô esse cara é da hora Exatamente Só que Aí uma questão Que eu falei Vocês arranharam isso Pra caralho E teve um período Que o Multishow Tava indo pra esse lado Tipo Vendendo as cadeiras Que já era uma coisa Um pouco mais alternativa Ali Brincando assim Flertando com Com uma comédia Mais gringa Que podia ser diferente E aí do nada Vem tipo Vai que cola E tudo é vai que cola E palco giratório E dança E festa E sabe Treme treme Sacou? Tipo O que deu errado Nesse caminho Que voltou pro caceta Entendeu? Nada contra Acho que assim Eu nunca vi Muita Multishow Mas eu já fiz reuniões Lá pra vender projetos As coisas assim E eles meio que tem A mentalidade Que eles são a Globo Eles são a Globo Pros jovens Então o que eles querem É audiência Se alguma coisa der audiência É o que eu acredito Pelo que eu escutei Eles vão atrás Do que dá mais audiência No Brasil As pessoas não tomam Muito risco na TV Você vê lá fora Tipo Seinfeld Por exemplo Que é um exemplo De uma puta série Foi a maior do mundo Eles ficaram acho que Dois anos sem dar audiência Isso jamais aconteceria Aqui Você não dá audiência Numa TV aberta Dois episódios Acabou o seu programa Agora as pessoas Estão interessadas Em A audiência Evitar qualquer Qualquer Má Má Publicidade Vamos dizer assim Qualquer coisa Controversa E fazer as coisas assim O que que dá audiência Ah vai que cola Então vamos fazer Tudo vai que cola Meio vai que cola Porque Essa é a forma Aí não vamos arriscar em nada Porque fica O ovo e a galinha Não vamos arriscar em nada Porque as pessoas Não vão consumir isso Ou elas não consomem isso Justamente porque A gente nunca faz isso E não E as pessoas nem sabem Que aquilo existe direito Entendeu E estão acostumadas E acho que é só aquilo Entendeu Então é Humor mesmo Eu não sei nem O que que acontece Mais aqui Assim De programa De coisa assim Porque é tudo muito É O que me irrita muito É quando é tudo muito Pobre O pobre O pobre come assim Ó Rico Caralho Eu vou se fuder Com isso E é tudo assim Cara Tipo E aí porra Pra mim é meio Caralho Não tem Sei lá Não tem Umas sacadas Talvez Meio sociais Ou quando o cara Conta uma piada Fingindo que aquilo Aconteceu com ele Isso pra mim Acabou Estendar pro cara Se eu vejo isso Outro dia eu comprei Um papagaio Maravilhoso São duas modalidades Interessantes É o estendar pobre E o anedotas Parafraseadas Primeira pessoa Anedotas em primeira pessoa Caralho Mas eu acho que é bem Isso que você falou O Brasil Ele tem essa Tendência de arriscar pouco Cara E Alguns exemplos Eu acho que Tipo assim Emerson por exemplo Os caras deram Uma carta branca Pra eles fazerem Não põe um risco Muito grande Mas era Uma grade do canal Delis ali E é um bagulho Que você vê que tem Fã até hoje Vai durar pra sempre Quando Os poucos casos Que tem isso De noite mesmo Acho que o SBT Deu uma puta carta branca Pro Danilo Você vê que é um negócio Que é diferente O do Gentilho Eu vou te falar Queira você goste ou não Ele é o mais Assim Ele é Independente das pessoas Dizendo se ele é engraçado Ou não Mas é o mais competente O que mais se aproxima De uma tentativa De humor genuíno Ao meu ver Assim Queira você assistir ou não Concorde com a posição política Dele ou não Sei lá O que ele faz na vida pessoal Mas eu estou dizendo assim O programa O formato E a condução Apesar de eu não ser Um consumidor ávido Eu já vi Algumas Eu não vejo Eu não vejo muito TV Mesmo Isso desde Sei lá Desde 2005 Eu não tenho antena De TV Apesar de sempre Estar trabalhando Na TV Não é irritante Para você Você fala Cara Igual no Big Brother O Big Brother Que isso Não eu não vejo Você não sabe o que é Não é 20 edições Você não sabe o que é É óbvio É óbvio que Eu sei o que é Mas eu não vejo Eu não arranjo tempo Para ver Eu não consigo ver As coisas que eu quero ver O Bento toda hora Ele vem falar de algum filme Blockbuster Que está na Netflix Você não viu Não dá para ver Estou fazendo podcast Com você Está ligado E no outro tempo Estou trabalhando de noite Fazendo livro Fazendo um monte de coisa Então tipo Você tem que escolher bem O que você vai ver O que você vai consumir Eu tento estar antenado Para ter noção De tudo que está acontecendo Também Tem que rolar uma curadoria Mas só para Tipo assim O James Gray Que é um diretor de cinema Que eu gosto muito Ele fala isso Ele fala assim Você acostuma as pessoas A comer só McDonald's Elas vão achar Que só McDonald's é bom Elas estão comendo McDonald's Se alguém chega com sushi Um dia Elas vão estranhar Elas vão rejeitar A princípio Mas não quer dizer Que sushi é ruim Só que elas não estão Acostumadas com isso Então falta isso Falta alguém Total É que nem um exemplo Que tem muito Que eu sempre penso Nesse exemplo Teve uma época ali Nos anos 90 Que rolava muita série Tipo Dawson's Creek Beverly Hills 90210 Part of Five É Essas porra Mas tinha uma coisa De Beautiful People No colégio Não sei o que E aí o Jer Apatow Fez aquele Freaks and Geeks Sim Que foi a estreia Na televisão Do James Franco Do James Franco Do Seth Rogen Seth Rogen Toda essa galera toda E mano Acho que teve Eles foram pro ar Doze episódios Alguma coisa assim E cancelaram Eu lembro do Jer Apatow Falando que Os diretores falam Eles não podem ganhar uma Tipo assim Porque os caras só perdiam Os caras eram os perdedores Da escola Fazendo contraponto Com Beverly Hills 90210 Dawson's Creek Etc E é isso Só que tem fã até hoje Ah então Tá passando na Amazon Lá e tipo Uma galera assiste Essa porra Porque tinha um negócio Diferente Porque a real é que Nem todo mundo Era vencedor na escola Tá ligado Aliás a maioria Não era Exatamente Então eu acho que Esse negócio que você fala E eu acho que também De não apostar na televisão Rola aí A gente já falou disso também Porque a gente falou de tudo Praticamente Mas é A Globo é o Real Madrid E o Real Madrid Ele tem uma grana Só que ele não quer errar Velho Então tipo O Real Madrid Vai botar lá O que você sabe Que vai dar certo Por isso que ele contratou O Ronaldo O Zidane O Fico Todo mundo melhor do mundo E fala Vai Se resolve Os caras não ganharam nada Mas assim Se resolve aí Vocês são bons pra caralho Não são O último jogo de futebol Que eu vi Foi da Copa de 98 Essa pra mim é uma percepção Que não sei Eu acho Você manja O que é o Zidane Fico achando que Essas emissoras Elas não são sérias Entendeu Elas deram sorte Em vários sentidos Mas elas não são Um negócio De verdade Porque Você falou A Globo Ela erra muito A quantidade de programa Ruim Que entra no ar E sai Em uma semana Ou duas É pra caralho E pra mim É porque Muitas vezes As decisões criativas As decisões executivas As decisões Mercadológicas Sei lá Do que deve ser posto No ar e produzido São tomadas por pessoas Que não tem a mínima noção E elas estão já ali Naquele cargo Há 800 bilhões de anos Não tem uma reformação Igual quando a pessoa fala Pô Silvio Santos que decide Toda grade Ele tira Muda Põe o Chaves ali Põe o Chaves aqui Mas a emissora Tá aí né A Globo também Eles pegam uma rebarba De tradição Mas eu Me parece que não é Um Claro que eles são sérios No sentido que eles ganham Muito dinheiro Provavelmente com Big Brother Sei lá Que produto que eles tem aí Mas assim No geral É muito tipo Caralho É meio que Uma espécie de só É uma parada Que me parece Assim Você vê quando as pessoas Foram demitidas Lá da Globo Que elas Ganhavam 600 mil Por mês Não fazer porra nenhuma Era tipo assim A prata da casa Estava 800 anos Sem trabalhar Ganhando um milhão Por mês E eles tinham Esse super salário No caceta Tipo eu Eu fui contratado Como diretor No caceta Lá né Tipo Quando eu não tava trabalhando Eu tinha um salário fixo Sem fazer nada Mas é isso que eu falo Mas é isso que eu falo de Real Madrid No sentido de O cara paga você Pra não trabalhar Só pra você não trabalhar Pra SBT Por exemplo Ou por exemplo Uma coisa que é fato No entretenimento da Globo Tirando o Thiago Leifert Que veio do jornalismo Todos os caras Do entretenimento da Globo Nasceram em outro canal Ninguém apostou Num cara desconhecido E falou Mano Vi você no palco Lá na Sei lá Na porra do Leblon Você tem talento Eu vou te dar um programa Mas isso tinha Isso tinha Quando era mais No âmbito das novelas Porque a Globo Eu vou dizer Eu não sei outras emissoras Mas a Globo É como se fosse um O Rio de Janeiro É como se fosse um spa De gente sarada De ator da Globo Entendeu E aí realmente Esses produtores de elenco Eles ficam circulando Pela praia Los Angeles Você foi assim né Foi Foi assim Tava no restaurante Eu já tinha feito Um cadastro na Globo Eu já tinha feito Um cadastro E deixado lá Por isso que o cara Meio que deve ter Conhecido a minha cara De alguma Vista da minha fita Em algum lugar Qualquer teste Que falhou Óbvio que ele não Bateu o olho em mim Não sabia nem se eu era A toa nem nada E falou Já sabia quem eu era Mas me encontrou Num restaurante Não tinha nenhum Contato prévio E mesmo assim Isso aconteceu Eu não sei mais agora Mas isso acontecia Muito lá No Rio de Janeiro O cara te olhou No restaurante E falou Vamos pra Globo Eu te falei Vamos fazer um teste Tá rolando A favorita Vamos fazer um teste Lá Você anima Vamos lá no meu hotel O cara quer te comer Tem um sofá confortável Esse cara deve comer Muita toura Inclusive Nunca passei por isso Cara Eu sei que Deve vou lá Mas Cara As pessoas esqueceram Que o Modus operandi Dessa indústria Era baseado Em testes de sofá Eu tô enganado Era uma parada assim Que as pessoas achavam Fazia parte Você conheceu gente Que falou a história Assim pra você Cara Por acaso Falou assim Não precisa dar o nome Eu nunca lhe tenho Essa informação De uma conversa Que vocês tiveram Pra minha mente Só se lembrar Se passar na cabeça Mesmo Não Não Pior que eu tô perguntando Sério Não Não É Cara Eu já soube de histórias Mas eu não posso Afirmar que é Real Eu acho que é Assim As pessoas que contaram Sei lá É tipo assim Ator O diretor Que fala Vamos pra minha casa De sei lá Em Ubatuba Ficar lá no final de semana Você pega aí O papel Ah figura Garotas que faziam Figuração também Já falaram O cara chega Quer passar da figuração Vamos sair Pra jantar Alguma coisa assim Isso sempre Eu não sei Quartos Testes específicos Do sofá Isso eu não sei Mas esse tipo de Coisa Era tipo De praxe Agora que a galera Começou a Sei lá Se educar É Botar uma Um quesito moralidade Não só aqui Como nos Estados Unidos Também A gente vive Todo esse ramo Era associado com Permissividade Putaria Surubão De não sei o que lá De todo mundo comendo Todo mundo Fulano é piranha Ciclano é mexer Tinha Essa porra Tinha Eu tô enganado Não É isso Era isso Pra caralho Porque pensa mano É um lugar Que tem muito dinheiro É um lugar Que tem muito poder E assim Pelo menos Agora que talvez Estão todos em desconstrução E tal Mas assim Era um lugar Que tipo Beleza importa Você tá na televisão Mano Até pra você ser um jornalista Âncora Você tem que ser bonito Velho Não dá pra você botar Esse maluco horroroso Aí mesmo que ele Leia o TP Maravilhosamente bem Entendeu Então porra Era um prato cheio Pra que rolasse as coisas Existiam os tipos Também Na MTV Eu lembro disso De gente fazer teste Falar Não é bonito Pra estar aqui Caralho Eu já ouvi várias coisas Concerto o dente Mexe nessa sua sobrancelha Eles falam Não tem a cara MTV Com essa bochecha É o padrão globo Com essa bochecha Com essas bochechas Não dá Perde um pouco de peso Mas isso Você ouvia Pra trabalho de ator Trabalho de tudo Teste de publicidade Eu comecei fazendo teste Pra publicidade Muito Fazia teste Pra tudo Era aqueles testes Que chegava Ficava todo mundo sentado Fulano pegou Traz Fulano tá Aquele Que merda Aí você fazia um Passava Você ganhava um dinheiro Que você nunca imaginou Possível ganhar Em um dia de trabalho Entendeu Tipo Faz um comercialzinho Pra cerveja Toma Quinze mil Vinte Você fala Caralho O que eu vou estudar Cara Eu vou só fazer Esses testes aqui Entendeu Pra cada um Que eu pego Já é vinte Mas aí não é assim Uma vez você faz Um marca Você não pega Tanto mais Não tem essa estabilidade É meio que uma Ilusão Isso às vezes Entendeu A não ser que você Dê muita cagada E vire um Casas Bahia Sei lá Bombril Bombril Pra vida Pra vida inteira Mas É uma falsa Ou você é um super modelo Lindaço Que sei lá Pega Que sabe ler Isso me lembra É difícil achar Um modelo Mas me lembra Aquele reportagem Acho que era Da SPTV Que começou a viralizar No WhatsApp de novo Da agência De gente feia Tralho Você é feia Gorda Escrota É muito maravilhoso É real esse vídeo Deve ser dos anos 80 Acho que não é tão É uns 90 e pouco Uma agência de gente feia É 90? Você precisa de gente feia Pra fazer a propaganda Marabras Vai ser o popular Ele tá num shopping E aí ele quer dar Exemplos de pessoas comuns E aí ele chega Por exemplo Estamos aqui Nessa praça de alimentação Estamos com ela Que é a Dona Maria Que é atriz Dessa empresa Que é gorda Que é feia Mulher aqui É melhor que Chega assim E fala assim Aquela menina ali Você acha que ela pode Ser modelo? Gorda acredita Parece Tipo a TV A Bé Na Globo Ele fala assim Embora Pareça impossível Ela é modelo Poderia Saber Na nossa nova agência Horríveis São os modelos Ele termina Com um cara Andando em direção A câmera Todo pomposo Que é maravilhoso Puta Esqueça essa cara Gisele Pinch Que faz uma coisa Esqueça essa Caraca Nós queremos você A Marlene Matos Seria uma esquete maravilhosa Se fosse uma esquete Seria maravilhosa Parece uma esquete Hoje em dia Porque Mano Parece muito distante Assim De Quando a gente assiste A primeira vez A primeira vez Que eu ouvi Você fala Mas não Não é possível Alguém dublou É Como que anos Anos 90 Assim Não é tão Tipo 30 anos Beleza Mas mano É o Cesar Tralic Que tá no SPTV ainda Não vai passando o tempo As pessoas São outro tipo de gente Os caras já transformaram Em lacração Não deu muito certo Não ali 6 mil É É Dá pra imaginar Gente comum Gordinha Careca Milpe Ganhando um bom dinheiro Pra fazer comercial de televisão Nunca Pois é Isso acontece cada vez mais São pessoas comuns Ninguém aqui tem rosto Para a capa de revista Ou comercial de televisão Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições De fazer algum comercial de TV? Não Tá louco Ela tá gorda Fazendo comercial de TV É Mas quem achar isso Caiu do cavalo Porque a baixinha loirinha Gordinha 80 quilos Cara de bolacha Descobriu na própria feiura A sua fonte de renda Ela só já não fez propaganda de televisão Como resolveu abrir uma agência Que só contrata gente feia O mercado gosta muito do tipo Porque o tipo marca muito É muito simpático Tem muita alta astral Mesmo sendo horrível Imagina o cara Completo Todo é essa né Mas se a simpatia importa com essa cara Imagina as perguntas assim Pra seguir né É Cara Muito bom que ele fala Feiura do lado Achou na sua própria feiura Um jeito de ganhar dinheiro Como se a mulher fosse um monstro Seu problema né Tá ligado Tipo Não é a menina maior Que eu já vi Mas porra Não precisava disso Não é melhor Tá louco essa gorda Tipo A menina que tá lá atrás Isso aí já tá comendo Não aprende Caralho bicho Ela quer pegar mais trabalho Caralho Nossa inacreditável né Cara bizarro E isso que eu Cara Eu fico muito de cara Com a galera Falando que a Globo É politicamente correta Que a de esquerda Tipo Não bate com nada Que eu cresci Não dá pra entender Como que virou o mundo Assim né A empresa segue A mentalidade comercial Do momento Isso eu entendo Isso eu entendo Mas essa não é a percepção Das pessoas A galera fala Não a Globo é legal agora Não velho Só tá seguindo O que se vende agora Eu vejo muito Daqueles Globo lixo Globo lixo Mas isso aí é a galera Eu vou acreditar Na Globo Isso aí é a galera Que acredita Que a Globo é de esquerda Não Era a galera Que consumia Globo Pra caralho Nessa época Essa galera Total Tipo Isso aqui aconteceria Nos grupinhos Dessa galera Tranquilamente hoje Tem uma reportagem Que eu acho maravilhosa Que é uma série De reportagens Puta É muito maravilhoso Coloca aí Só o começo Que vale a pena Que chamar E era tipo Cara Parece um sketch real Porque Gringo faria isso É um cara Velho Sério De terno e gravata Andando em uma biblioteca Tentando sentado Em uma poltrona Falando Andando na biblioteca Assim Numa biblioteca Particular Assim E ele vai falando Coisas absurdas Assim Ah Viralizou Lembra que Tipo Tem uma parte De uma mulher Falando assim Porra Eu venho aqui No Leblon Eu não quero ver Esses pobres aqui Fica lá no Meier Era um programa De uma hora Caramba E o nome desse programa Que viralizou Isso daí Chamava Pobres vão à praia Gente pobre vai à praia Então acompanhava O cara vindo da favela Indo até a praia Com farofa Não sei o que Como se fosse Mano Meio que Discovery Channel De ser humano Assim Então teve esse Pobres vão à praia Que viralizou no WhatsApp Recentemente E tal Mas tem vários Isso é na Globo? Cara Eu não sei se é na Globo Mas é na TV aberta Eu acho Tem cara de Globo Repórter É antigo Vira e mexe no Facebook Aparecia pra mim também Cara Mas é tipo um documentário E aí tem vários Tipo Aí ó É isso aí É isso aí Esse é só um trecho Isso aí Eu venho à praia na barra Porque botaram uns ônibus Horrorosos Que saiam as pessoas Completamente horríveis Dentro dos anos E vão lá sujar a praia Porque é uma gente Sem educação mesmo Não pode tirar o pessoal Do Meyer Do Mung E levar a praia Com a patroana Eu não posso conviver Com uma pessoa Que não tem mínimo De educação Cara É uma hora Você vai acompanhar Uma aventura Que não seria imaginada Pelos maiores Roteiristas de ficção Uma aventura Cheia de perigos E preconceitos Que tem origem Num ato De surpreendente Simplicidade A determinação De se ir à praia Numa tarde quente De verão Agora O cara é genial Parece piada Tipo O que importa É conseguir um lugar ao sol Ou melhor Um lugar no ônibus Sábado e domingo Pra ir pra praia De ônibus O cara precisa ser muito macho Uma das obstinadas Cara É absurdo Eu tava onde Eu tava pra entender Caralho Não mas então Era outra Era outra Cara Anos 50 As pessoas eram Outro tipo de gente Mas aí Anos 70 Não Anos 70 Já era outro tipo de gente Sim Anos 90 Era outro tipo de pessoa Completamente Hoje é outro tipo de gente Anos 2000 Vamos Não sei o que 2020 Já é outro Já é outro tipo Não liga pra ano É Mas já é outro Caralho É outra As pessoas É uma diferença Você vê pelos produtos culturais Todos A gente vê A mudança É mas é isso O Paulo Vita veio aqui Falou com a gente Que é dos impedidos E ele falou isso Que são as esquerdomarcas Tipo Que a Uber Tem uma campanha Tipo Não levamos racista Porra Parabéns hein Que do cara Mas mano Esse é um negócio Que você leva a pessoa Pra outro lugar Claro Se o cara for racista Vai ter um problema Mas que viagem é essa Que o cara É tão óbvio Todo mundo deveria ser Contra racismo Que nem aquela coisa Do KLB Somos contra a pedofilia Camiseta Porra Parabéns hein Foi maravilhoso Quando ele foi no Jô Você lembra? O Jô falou Quem que é a favor Da pedofilia Tem o maior cara Não sei Sei lá né Tem que ser contra Exato O pessoal fica batendo Nas próprias costas Com as coisas mais óbvias Do mundo Vamos caminhar Vamos dar um abraço Na lagoa Contra o câncer O câncer Vai acontecer com ele Com esse abraço Vocês não financiam Uma pesquisa Exato E hoje é mais preguiçoso ainda Porque hoje Vamos fazer uma hashtag Tá ligado O cara nem sai na rua Pra abraçar a lagoa Nem toma sol Inconformado de sofá Hoje tem uma mentalidade Na minha opinião De você Joga os seus problemas Em qualquer rede social E espera alguém Vim resolver Joga qualquer problema Que você tiver E você espera Que alguém Sei lá Compartilhe Resolva o seu problema Cheguei Oi eu sou um médico Vou fazer sua cirurgia Fiquei muito tocado Opa você quer mesmo Você tem um cachorro Isso me incomoda Quando a galera Começa a virar um pouco Influência Alguém conhece um médico De cirurgião de cérebro Porque eu estou precisando De um Então você fala Vai atrás Gente estou indo Pra New York Dicas de lugar Pra tomar um café Cara Pesquisa você Caralho Você tá louca Isso é tipo Um engajamento Você não sabe isso Gente Preciso de dicas De Netflix Filmes bons Precisa disso mesmo Cara Dicas de pessoas Vai você É cara Começa pra se sentir amado Porque além de se sentir amado O próximo post Dessa pessoa Vai melhor Porque Muita gente respondendo esse E o Instagram entende Que tem que distribuir mais Perguntas idiotas Que ela faz São bem recebidas São inferno Mas é que também Tem um negócio Tem gente que fomenta isso Porque assim Uma vez uma mina Falou pra mim É porque A culpa é de vocês Que tem um monte de blogueira Tipo vocês Referindo aos homens E me incluindo nisso Que seguem essas minas Que você não tem conteúdo nenhum Compostando foto de biquíni E a mina tem um milhão De seguidores Beleza Realmente Tem tipo uma galera Que segue uma galera Que não tem nada Por exemplo Nada contra Mas você pega tipo Uma galera Tipo de férias com Waze São pessoas bonitas E é isso E aí o cara sai do programa Porque dá uma visibilidade absurda Com 500 mil Sei lá 500 mil seguidores no Instagram E no final das contas Esse cara é um influencer Mas ele não tem talento Ele não sabe cantar Ele não sabe dançar Ele não tem nada Que você fala Esse cara é um artista É um cara Que tá lá E ele Não é nada E tem uma galera Seguindo E esse cara posta Sei lá Mas vem antes Tipo O problema é existir De férias com Waze É um problema Tipo A pessoa já segue Porque ela assistiu Num programa Que não deveria existir Lembra que a gente fez Uma conversa Que é você me explicando Por que que existe Não, tudo bem Mas eu acho assim No programa de televisão Ele é um entretenimento Se ele é bom Se ele é ruim Mano, beleza A audiência mede Agora Você virar fã De um cara Que só apareceu Num programa de televisão É bater palma Pro Ford Focus Entendeu É bater palma Pra mediocridade Mas é isso Tipo O cara que é fã Do De Férias com Waze Ele segue no Instagram É o mesmo conteúdo Que ele consome No De Férias com Waze Que é nada No Instagram É um nada Diluído De outras maneiras Entendeu É que eu acho que Sei lá O reality Sei lá Pode ter alguma coisa O cara gosta Mas se virar fã Do cara Se virar fã Do Neymar Que ele joga bola bem Se virar fã Do Richard Gere Porque ele é um bom ator Ele é ótimo Em passar férias Com Waze Entendeu Exato Esse é o ponto Cara eu acho Que essas coisas Viraram O representante Da pornografia Que a gente consumia Um tempo atrás Que era Sei lá Na Band Aquele soft Manoel Total Entendeu Só que transferiu Pra isso Entendeu Onde que você consome Uma pornografia De mais Mais de Mais light Safe forward Softcore É Só virar as bundas Da mulher de fio dental Como é que é Only fans As paradas socialmente Até aceitas Que a pessoa nem vira Ator pornô Nem nada É só um ator Que Sei lá Se filma Se filma Pelado Transando Não tem nada a ver É amador É amador Isso é mais interessante ainda Porque é amador Você está muito mais perto É mais real Último Eu acho que não é gostar Da pessoa Propriamente De jeito Você é como Um mercadão De carne Eu quero ver Aquele cara bonitinho Aquela mulher gostosa Vamos ver Ela posta toda De uma foto de biquíni Acho que é também A percepção Sei lá A nossa geração Todo mundo queria ser ator Porque é o que eles viam na TV E falavam Pô, isso aí é o sucesso E chegou num nível Que parece que você pode Fazer sucesso sem fazer nada Só tirando foto da sua vida E todo mundo olha pra isso E fala Pô, eu quero isso também Claro Que é muito mais fácil É Vou estudar medicina Pra que isso Eu posso É um médico sem camisa Veio muito com Kim Kardashian Com tudo assim Daí um monte de gente Falando Não, mas ela faz Não sei o que lá Mas, pô Ela é uma atriz De reality show Atriz Sei lá Tipo, pô Eu acho que foi Meio que a O lance de você Ficar buscando sempre Ser celebridade Quando eu crescendo Ser celebridade Era uma coisa ruim Você zoava uma celebridade E agora não Agora todo mundo É número só que importa Sei lá Não sei se é Mas celebridade Era uma consequência de você Fazer um trabalho Mas ninguém queria ser Muito celebridade Tinha gente Obviamente que tinha Mas assim Era uma coisa zoável Agora todo mundo quer ser isso É porque agora todo mundo pode Tá ligado? Acho que todo mundo quer sucesso E é meio que tipo assim O trabalho Que leva ao sucesso Muitas vezes vem depois Da ideia Que a pessoa já tem Assim Eu tiro a namorada Que eu falava Cara, o que você quer fazer? Eu quero ter sucesso Juro Primeiro Mas com o que, cara? Aí ela Ué Com o que eu faço? Mas o que é? Tipo, tem tantas coisas Você quer ter sucesso Fazendo o que? Só sucesso? Sei lá Uma espécie de sucesso Mata uma galera Que você vai aparecer em várias Vai fazer um relativo sucesso Nos noticiários Em alguns lugares É sucesso Exato Mas é uma coisa assim Mas é uma ideia Meio louca assim Que as pessoas têm Hoje em dia Mas isso é bizarro mesmo Porque você falou um negócio De matar pessoas É sucesso É, o Pedrinho matador Ele não é mal Pode estar Então, uma vez eu vi Uma manchete da UOL Assim Suzane Von Richthofen É flagrada Dando autógrafo Para fãs Caralho Cara, que? Como o jornalista Mete uma porra dessa Na manchete, velho Fã? Fã do que? Como alguém vai até ela, velho De um autógrafo Tirar uma foto Não é mal, cara Escreve pra cadeia Vai visitar O maníaco do parque, velho Ele casou Record de cartas de amor Caralho Mais de mil cartas de amor Outro maníaco do parque As pessoas são muito loucas Com as suas atrações Suas peculiaridades Que a gente nem fica sabendo Entendeu? Esse cara é bandido A luz vermelha Recebendo mil pedidos De casamento O homem dorme Do lado do cara Caralho Eu dormi Com o olho aberto Totalmente Eu não ia dormir Não, tem tantos Você fala assim, bicho Por isso que tem Essa discrepância Eu acho Em você Em ser uma galera Que não Às vezes a gente Ter a fama de não respeitar As leis Ou alguma coisa Porque fica assim Cara Eu vou respeitar uma lei Que me proíbe fumar Um baseado Se o goleiro Bruno Tá com emprego Sacou? Qual é o sentido Que isso faz, cara? Tipo A Flor Delis Flor Delis Caralho Essa galera Tá aí bombando Em Bagdá, cara E são os piores Exemplares De seres humanos Que existem, cara Agora eu Porque Sei lá Cuidado, hein Com o processo Mas atravessar um sinal vermelho É Aí eu vou respeitar isso Sendo que Todas as coisas Qual é o sentido, entendeu? Eu acho que tem um pouco Desse pensamento Aqui, assim Qual é o sentido De eu seguir Certas normas Que não parecem fazer Nenhum sentido Se Pior espécie de gente A maioria tá solta aqui E não acontece nada Entendeu? Nem parece que vai acontecer nada De diferente Tá na nossa cultura já Que o Fazer errado É maneiro É bonito Tá ligado? Tipo A gente tava discutindo isso hoje Que é muito bizarro Primeiro que é lógico Não existe justiça divina Tá ligado? O cara que é cuzão Ele não vai se dar mal A gente tava discutindo isso De um cara que fez muita coisa errada E só Você não acredita nisso? Não Eu não acredito nisso É meio triste Do cara que Tipo Não existe justiça divina Pelo menos não enterra Eu não sei Eu não sei o que tem depois Não é minha praia Mas assim Tipo Não é só praia Não é minha praia Entender? Você sabe que não é Mas assim A gente tava falando de um cara Que mano Fez muita coisa filha da puta E tipo O cara tava só crescendo Tá ligado? E é isso Tipo Outro assunto que a gente tava discutindo Hoje em dia Se o cara é corno O cara é trouxa Tá ligado? Tipo O fodão é o cara que come a menina Só que tipo Mano Tá errado Tá ligado? O corno na real Tipo Mano O cara não fez nada de errado Tá ligado? É a vítima da parada Do que? De corno? Esses termos é que Ele não gosta do termo São particularmente Bem brasileiros Assim Que eu não sei Na onde é que veio Tipo Corno É uma pessoa associa Mas a gente já A gente já falou Que veio da Grécia É isso A gente já falou Ah é? O Tony buscou isso aí No dia Eu não lembro direito Expliquem por favor O que era Você lembra? Eu não me lembro Eu não lembro Mas aqui assim Corno e Qual que é o outro Galã? Galã que você não gosta Galã também Eu não vejo o mínimo sentido Escada também Escada também Eu não vejo o mínimo sentido Escada Que conjunto de palavras Ela é ator São palavras que pra ele Só tem no Brasil Mas como assim? Qual era a palavra minha? Desculpa Galã 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 Uma classificação Pra um ator Que é bonito Isso existe em algum lugar? Tipo assim Esse cara é um ator Ele não é um galã Que classificação é essa? Ou ele é um ator Ou ele não é um ator Ele não entra numa classificação De atores bonitos Que são os galãs Entendeu? E ele só interpreta Papel de galã O que isso quer dizer, cara? Brad Pitt Ele é um ator, né? Ele não é um galã Que só interpreta Papéis bonitos Mas deve ter um termo equivalente Não deve ter? Mas eu acho Que tem uma coisa aí Que Eu não sei se você concorda Mas o termo galã Hoje, pelo menos Não sei se quando nasceu Mas hoje Ainda tem uma coisa de Menosprezar Porque o galã Na minha cabeça Quando você fala galã Vem o ator bonito Mas vem um mau ator Sim Ele é mais bonito Do que ele é ator Entende? Mas o canastrão É um mau ator O galã Acho que não existe Essa associação do galã Ser um bonito Mal ator Sei Acho que é só um ator Que é bonito Mas de onde vem A origem de galã? Sei lá É daqui Parece Não, porque deve ter Uma explicação lógica Acho que não é Uma coisa solta Uma conversa muito boa Que foi o Bento Falando com o Ricardo Mar Que diz Que são dois galãs Conversando sobre O sentido de ser galã Qual era o outro? Escada Por exemplo Igual eu dizer Você é a escada dele Ele é a sua escada Não, vocês são uma dupla Ou vocês são um trio Ou vocês são uma dupla Ninguém está fazendo Eternamente uma escada Seja lá o que isso Signifique para alguém Entendeu? Vocês são uma dupla Cada uma hora Um está em evidência Outra hora O outro está em evidência Um joga a bola para o outro O outro joga a bola O outro funciona no que um fala O outro funciona no que o outro fala E são uma dupla Um comediante Mas eu acho que isso No circo Era muito dividido Era o Branco e o Augusto Era muito claro Quem ia ser humilhado O tempo todo Porque é isso A escada O cara usa para subir Não é nenhuma questão De ser humilhação É assim O cara que Vamos dizer assim O cara que Apenas levanta a bola Para o comediante Dar a piada Entendeu? Sendo que Essa dinâmica é falsa A parte você vê Através de todas as duplas E aí rola Com esse termo Na minha opinião E não é só porque Eu fui escada Mas é Esse termo Todos os termos que ele fala Ele já foi colocado Nesse lugar Vamos falar do corno agora Mas você desvaloriza Você desvaloriza Toda uma Química Entre duas pessoas Como se fosse uma coisa Muito simples De se conseguir Quando todo mundo sabe Que é difícil Mesmo num elenco de sitcom Mesmo em qualquer coisa Você conseguir uma Química de grupo Uma química de dupla Não é como se Um fosse Ou dois fossem O foda E aí o outro É o escada Não É um trio Você decide Quem você acha Mais legal Ou não mais legal Mas não um cara Que o trabalho dele É exclusivo Exclusivo De levantar a bola Dos outros Dos comediantes Vamos dizer Ou do Sei lá quem Só o único lugar Que eu vejo isso É naquele praça É nossa Que é aquele cara Aquele cara É muito bom O Carlos Alberto Que fica sentado lá Aquele menino Vai longe Esse cara O Carlos Alberto Que tá lá sentado Ele realmente Eu não vejo Assim Eu não vejo ele Fazendo nenhuma piada Ele é provavelmente O escada Mais bem sucedido Da história Dos escadas Ele é o dono Do programa Pois é Ele tá acima De todos os outros É o único escada Que tá acima De todos os outros E é muito foda Essa escada É muito difícil A gente teve essa discussão Que foi com o Saul Laranjeira Foi com quem Porque mano O escada Ele tem que saber Muito bem Como ser Como existir Ali na cena Tá ligado Porque É isso De repente O jeito que o outro cara Se ele fosse bater em outra pessoa Não seria engraçado A graça tá nele Receber a porrada Você tá dizendo Que existe Uma alternância Dessa função Se é um gordo E um magro Não existe um escada Eles são uma dupla Tipo assim Vamos dizer Ingrid Guimarães Mas pode ser Por exemplo O comédia Comédia me tive Uma dificuldade Que eu tinha Como roteirista Era que nenhum comediante Queria fazer escada Pra nenhum Então se você fazia Uma sketch Que era pro cara Não ser engraçado Ele enfiava um caco Ali E daí o punchline Não tinha graça Nenhuma mais Isso acontecia muito É porque as pessoas Às vezes não tinham Elas não tinham Segurança No que tava Todo mundo achava Que era Mil vezes mais engraçado Do que qualquer Qualquer coisa Que pudesse estar no papel E sempre Isso é o mais comum Em programas Sempre tudo que é Posto no papel A pessoa já lê Querendo salvar Ela nem sabe O que ela tá lendo Mas ela já lê Com a mentalidade Eu preciso salvar esse texto Entendeu E preciso botar A minha cara Que eu não vou ser Engraçado aqui Porra Mas aí na cabeça Eu não tô sendo Engraçado em nenhum Hoje Sei lá Então porra Então vou botar um Aqui Que não era pra entrar Que aí quebra tudo Entendeu Só pra Mas acho que todos Os programas Será que tem algum Que você que tá colocando lá Porque às vezes É o problema É isso né Muito pajé Pra pouco índio Que os caras falam Mas será que tem algum Porque o cara Você tá na TV Você não quer sair dali Você Sua função É ser humorista Você meio que Tem que ser engraçado Óbvio Na cabeça do roteirista Eu quero que se foda Eu quero que isso funcione Como um conjunto Você tá pensando ali Meio como Deus da situação né E o cara Tá meio tipo Puta Essa é a terceira esquete Que eu não gotei Graças Os caras vão ver Porque o escada Desvalorizada né Escada Eu vejo muita diferença Pros grupos que escrevem O próprio material Que escrevem E também trabalham Com outros Pros que não escrevem Porque o Hermes assim O Hermes você vê Claramente que os caras Sabiam fazer escada Um ponto o tempo inteiro ali Porque eles estavam Escrevendo em conjunto Eles já estavam rindo Tava o grupo reunido lá E tava Pô é legal Você faz aquele cara Daí na outra Eu sou o outro cara Mas quando era Tipo Comédia era um caso Era um monte de comediante De áreas diferentes Assim com gostos diferentes Que as vezes Você colocava numa situação E daí Não nessa Sei lá Por algum motivo Sei lá O Benso tinha que estar Numa esquete Que ele não gostava muito Daí ele Ele já ficava Não tô falando Que você especificamente Vai fazer isso Mas aí você falava Ah isso aqui não tá engraçado Então eu vou fazer uma graça Aqui no meio do negócio Porque daí Vamos me achar engraçado Pelo menos Só que você acabava Com toda a estrutura Do negócio Não me achava engraçado É Não mas é Você não faz isso tanto não Como assim? Como assim? Não quando você mete um caco Que você acha que vai ser engraçado Não é Ah tá Porque estraga o planejamento Era ao vivo Eu tinha muito Síndrome do impostor Eu tinha muito Cara Eu Vire e mexe Eu odiava fazer ao vivo Lá no Comércio A gente via Quando a gente fazia Eu porra Pra mim Quando tava prestes a entrar Era Era tenso Assim Pra mim Eu ficava assim Putz Merda Tem que entrar nessa porra Agora Nessa plateia Aí Caralho Eu sou o primeiro a entrar Putz merda E o texto Não sei o que lá Ai caralho Todo mundo tava mais ou menos Vamos aí Aquela animação De Camarim De camarim Entendeu? E eu tava sempre muito Era raro Às vezes que eu não tava Super agulhado Assim pra entrar Eu não Eu achava que Às vezes não combinava Muito comigo Assim O comédia Quando era pra entrar ao vivo Naquele esquema Eu não peguei essa fase Foi o ano que eu saí Fui pro caceta Cara, mas Então peraí Você tinha essa síndrome do impostor Porque você achava que não ia ser o suficiente? Eu achava que às vezes eu não devia estar ali Sei lá Eu achava que eu não pertencia Assim Eu não queria Um comédia? É É Eu falava Ai cara Eu não Mas olhando pra trás Você reavalia isso? Ou você acha que Cara, eu acho que todo mundo Quando tá na parte de um processo Que depois as pessoas acham que Sei lá Foi muito emblemático Foi muita coisa Realmente quando as pessoas estão Fazendo parte do processo Geralmente Óbvio que existem casos Mas No meu caso Existem pessoas Dentro do projeto Que não Não conseguem se divertir De verdade Entendeu? Tipo Não conseguem Enxergar Assim Que era pra elas Estarem levando aquilo Com mais leveza Então A preocupação E a tensão Da coisa Sobressai O Você tá Cara, a gente tá fazendo parte Dessa parada É o nosso programa É Pô, que maneiro A gente tá aqui Quinta-feira Pra fazer ao vivo Todo mundo Porra Aqui a manão Era uma parada assim Caralho Porra Tem que fazer Não entrar Pô, fulano tá Esse crano Tá com a roupa Esse crano Brigando com fulano Que merda Não dá pra fazer Essa bosta Assim É É, eu sentia muito isso Cara, assim Do comédia Tipo assim Era muito Mais um dia Gravando essa bosta Era oito comediantes Acho que no primeiro ano Cada um tinha um background Diferente assim E todos queriam Meio Ah, eu quero fazer Esse programa Pra bombar meu show Tipo O principal não era O comédia Ah, entendi Aquilo era Escada Sem querer Te ofender Para uma coisa maior É lógico que Não era isso o tempo todo Fizeram um monte de sketch legal As pessoas gostavam de estar lá Eu senti um orgulho De fazer várias das coisas Sim, sim Não tô falando Mas tinha isso Mas tinha um pouco disso Cara, às vezes Tipo É, sei lá Era esse clima que Era um clima que não era muito de Era assim Era grupo Era um grupo, né Mas era um grupo assim Tipo Vamos dizer Quando as pessoas fazem uma analogia Que pode ser meio Se achando mais Não, se achando muito Mas quando a pessoa fala assim É a seleção brasileira Mas é cada um jogando por si Entendeu? Mais ou menos um pouco Mas era isso Comunidade de time Não era Mas era uma Pra gente que assistia Era uma seleção brasileira Hoje então Você olha os nomes E você fala Caralho, mano Os caras conseguiram juntar No mesmo programa Tá ligado? E assim Era muito Acho que isso faz parte Você também não pode estar 100% curtindo Porque senão você não tá Ligado o suficiente Pra entregar o material Quer dizer, você tá preocupado Com o resultado Tá ligado? Só que isso entra numa questão Que a gente conversou até Com o Fabrício Bittar Que dirige os filmes do Danilo Que ele falou que é difícil Dirigir comediante Que tem essa alma de comediante Porque o cara não tá ali Existindo como tem que ser Pra cena funcionar Ele tá sempre ligado Que fala Ah, se eu jogar essa piadinha aqui Vamos lembrar de mim no final Porque a gente quer ser amado Isso é real, cara Isso é muito mais Se dirigir algum comediante Que é de stand-up Alguma coisa Do que alguém Que é um ator Que é engraçado Por exemplo Então assim O caso do Emmys Eles vinham A dinâmica era totalmente diferente Eles vinham de um grupo Que trabalhava em conjunto Pra fazer O principal deles Era a sketch É o programa Entendeu? Então é Não tinha esse negócio Ah, pô Se eu for mal no programa Eu não vou me contratar Pra fazer show Entendeu? Porque é uma coisa Mais individualista O grupo tá sempre junto ali É, e tem o stand-up O comediante stand-up Ele escreve Ele dirige Ele interpreta Então assim É meio que Você falou uma hora lá Tipo, foda-se Sou eu sozinho Que coisa dessa porra acontecer, mano Geralmente o cara chega lá Por causa disso E ele fala Eu cheguei até aqui sozinho Eu sei que aqui Que ninguém vai me ajudar Pra eu fazer o bagulho funcionar Tá ligado? Tem a mentalidade Muito mais individual Total Isso me incomodava Porque é isso Eu saí do Pô Tinha o meu grupo Que era o Green Bang Daí eu fui com o Emmys Que era um grupo também E daí eu fui pro comédia Logo na sequência E tinha esse negócio Eu me estranhava muito, cara Assim Eu falava Caralho, você não pode Só fazer a cena Do jeito que é pra ser Você vai estragar a cena No começo Só pra talvez Você ser mais engraçado Sei lá E rolou uma amizade Assim da galera Porque é sempre Essa sensação que eu tenho E quando dá certo, né Quando dá certo Dá uma sensação Que, mano Vocês ficaram amigos E rolou uma Porque imagino, cara Oito comediantes Já a partir do princípio Que vocês Têm uma mentalidade Em relação à vida Nem sempre, vai Mas Um papo em comum Que é a comédia em si Tá ligado Ou referência Ou palco Não interessa Rolou, assim Ou era individualista No ponto de Entregar as piadas E fora ali Da gravação também Cada um ia pro seu canto Tirando o Calabresa e a Dine Que era um casal, né Era mais ou menos assim, cara A gente Cada um gravava Suas respectivas coisas Assim, particulares Por exemplo Furo A gente vai e gravava Num estúdio O Adinei tava gravando O dele Num outro estúdio Tata gravando O dela Num outro estúdio Chegou a hora De gravar o comédia Aí todo mundo Se reúne Num camarim Num estúdio Né E a gente fica lá É meio que É a hora da confraternização Vamos dizer, né Quando a gente tá ali Parado no estúdio Esperando Pra gravar Algum sketch Pré-gravado Ensayagem Não ensaiava muito Os sketches ao vivo Mas A gente às vezes Conversava sobre Quando tava gravando Os que iam entrar gravados Aí era Era a hora da confraternização Nessa hora Rola basicamente O clima Eu acredito Que De um pré-stand-up Onde tá todo mundo Reunido no camarim Mais ou menos Contando um pouco Do seu dia Fazendo umas piadocas Meio Mando droga Né Competição de piadocas Assim Que pode entrar Nesse modo Meio Quando vários humoristas Se encontram Que fica um Tentando Jocar o outro E fazer uma piadocas Super engraçada Toda hora E aí E às vezes Aqueles Coisas Briguinhas Bastidores Assim Discussões Bastidores Porque tinha Tinha muita desorganização Né cara E as pessoas Muitas vezes Como é tudo artista Né Não sabiam se impor Não sabiam Falar E muitas vezes Tinha Tinha A preconcepção De que As pessoas Num O lugar dela Não era Resolver Aqueles problemas Criativos Entendeu Alguém tinha Que resolver Aquilo E a gente Tinha que focar No que a gente Fazia Que era trabalhar Duas horas por dia Caralho Caralho Mas é A gente A gente tinha Uma concepção Assim De que Cada um Tava fazendo Suas coisas E Porra Nada é resolvido E ninguém Porque Chega uma hora Que A produção Da MTV E a A galera Que está trabalhando Na frente Fica muito mais Poderosa Do que Qualquer um Que está trabalhando Às vezes No bastidores Aquela personalidade Ter a marca Daquele cara Mesmo que não dê Picos de 20 De audiência Ter aquela marca Fazendo aquela coisa Fica valioso Para a emissora Ter aquele cara Fazendo 15 minutos Agregado Mesmo que não dê Audiência Para caralho É maneiro Você ter Essa marca Porque chama Anunciante A pessoa também Faz propaganda Por fora Entendeu Então Chega uma hora Que dependendo Se for um Mion da vida Um Adnet da vida Um Atataj Na época Nem tanto Mas Sei lá A gente Um pouco Fica maior Às vezes Consegue ficar Dando cartadas Porque todo mundo Fica meio Ai É o fulano Deixa o fulano Dá na mão Do Adnet Dá na mão dele Que ele Vai fazer a música Eles entram Deixa eles fazerem O que eles quiserem Às vezes Tinha um clima Meio assim Que essa galera Já Deixa eles funcionarem Do jeito que quiserem Às vezes A gente entra Só para dizer Um não Só para a moça Queimando Segura aí Um pouco Mas fica Fica aí Põe um amigo Para dirigir Então fica Todos os amigos Conversando Os atores Com amigo E a gente Vai dando Uma mini Supervisão Mas sempre muito O que você quer fazer Bento Arrebento Não sei o que lá Tinha muito disso Mas Dependendo De como Acho que tinha divisões Tinha gente Que tinha que respeitar Mais a hierarquia Da coisa De acordo com o tom Do programa Deles Sei lá De namoro A pessoa Às vezes tem que seguir Um roteiro já pré-definido Não tem muito espaço Para você Altos toques De personalidade De autoria Na coisa Mas quando eram Programas que eram Muito calcados Na personalidade Das pessoas Fica Com um domínio Maior Para a personalidade Da pessoa Do que para a própria produção Pelo menos na MTV Então você não ficou Amigo de ninguém Resumindo Cara Eu não Eu amo todo mundo Eu amo todas as pessoas Mas a gente não Depois de você virar adulto Você não tem muito amigo Na verdade Vamos falar a verdade Tipo assim Depois você É E aí Seu filho Tô com um filho Vamos jantar Tal dia Vamos Minha esposa Tá passando por uma cirurgia No pé Essa idade infinita Você não vai Para muito babar Às vezes Você cria relações De amizade De um trabalho Muito Dependendo do trabalho Depois você fica velho Você vai criando Relações de amizade Pautadas Pelo trabalho Que você tá Com quem Você circula mais Amigo De colégio Sobra um ou outro De vida Assim mesmo Eu acho Vamos na mídia É interessante Porque eu acho Que muita gente Passa Pelo Esses bastidores Que vocês passaram E não tem Essa leitura Não conseguiu Processar tudo isso Na cabeça E traduzir isso aqui Porque a gente teve Pessoas Talvez não dos mesmos programas Mas que passaram Por coisas parecidas E Putz Ainda tem um deslumbre ali Que o cara não enxergou Tudo isso Sabe Que vocês estão falando Que vocês viam acontecer Então é uma visão Bem interessante Mas é que o Bento Eu não sei Posso estar enganado Mas ele traz um negócio Meio Cínico Não É um negócio Meio Tipo Ele gostou Óbvio De uma Boa parte Da parada Que ele participou Mas que tem uma Uma coisa que te incomodou Assim De ter participado Da televisão Eu acho que Eu também tenho um pouco De medo Eu por exemplo Nunca trabalhei na TV E até falei Com o Marrom Disso De tipo Chegar lá E pra gente Que assiste É a porra Do teatro Dos sonhos Assim Você fala Putz Tem tanta coisa Que eu vi Na televisão Que eu levo Comigo Como referência Não só artística Mas como de vida E você fala Mano Queria ter participado Daquilo Ou daquilo Ou outro Sei lá E aí quando você Vive a parada É que nem o stand up Também é meio assim Você meio que desglamouriza Aquilo meio que desbota E aí vira um negócio Você fala Aqui dentro Só tem filha da puta Foda-se Que Dá uma frustração Assim né Eu acho que Pelo menos No seu campo Assim Mais de roteirista Eu acho que deve ser Uma frustração menor Mas eu acho que Quando você tá De front man ali Talvez Você tenha que lidar Até com você mesmo E independente Das coisas externas Você com você mesmo Naquela posição Que às vezes Você encontra coisas Monstros seus Que você nem sabia Que existia Tá ligado? Então Deve ser um pouco Assustador também Porque Fama é um negócio Que Se você pegar na história Tem uma galera Que leva o espelho De uma boa E tá tudo bem É saudável Tem uma galera Cara Que a fama É aquele espelho Que distorce E você começa a acreditar No espelho Você pode encontrar Coisas estranhas Tá ligado? Então É muito lúcido A relação que Vocês relataram aqui Que vocês falaram Sobre a televisão E tem uma coisa De autoconsciência De tudo aquilo Que foi vivido Né? Mas é Até a pessoa Que não tem Essa autoconsciência Acho que também É uma proteção Tá ligado? Tipo Melhor eu não olhar Muito pra isso Não é que os burros São felizes É Ignorância é uma bênção Mas eu acho No seu caso também Por exemplo Você deve pensar A vida do Charlie Kaufman É incrível Ele é o Charlie Kaufman Ele faz o que ele quiser Aí quando você começa A trabalhar com isso Você fala Não, o Charlie Kaufman Também se fode Todo dia Tá ligado? É, então Eu acho que assim Como eu comecei A trabalhar com isso Muito cedo Eu meio que Comecei a ver A vida das pessoas E você vê Que não é nada Do que você imagina Quando você vê na TV A gente falou Disco Suter Pô, o Hermes Renato Cara, era Os meus ídolos Quando eu era moleque E teve a época da MTV Que ele separou da mulher Ele tava fazendo a barba Na produção Lá, dormindo no carro Tipo assim Tipo Nada é o que parece Pros outros Então assim Muita coisa muda Mudou pra mim Antes de conhecer o Danilo Por exemplo Pô, tinha um monte A gente falava um monte De coisa Você não tem ideia De quem é o cara Até você conviver com o cara E pô, convivendo com o cara Ele não tem nada a ver Com o que Pintam É, tipo assim Com as notícias Que saem dele Sabe assim Então tipo Muda um pouco a relação Que você tem Assim, eu acho De O que é real E o que é A vida que você imagina Que as pessoas têm Eu odiava A fama Vamos dizer assim Eu tinha uma relação Muito Muito problemática Eu gostava de trabalhar Gostava que fizesse sucesso Mas eu odiava As repercussões Na rua As pessoas Viam falando Me cobrando É isso que eu tava falando antes Me cobrando sorrisos As pessoas Não gostavam De ser celebridade Tanto antes Então Eu Eu mesmo Eu odiava É, tipo assim Porque E como eu fazia um programa Meio de humor Sarcástico, né As pessoas vinha encher Uma porra do meu saco O cara parava do meu lado Tem nada a ver Na TV, né Embora É, tipo assim As coisas assim Hiper desagradáveis Assim Como que eu ia te dar um emprego, hein Cara Fala as mensagens Que você recebe, cara Hoje eu recebo mensagem pra caralho Um dia Aquela é muito boa Mensagem de gente psicopata Gente doente Sério É Tipo, tem uma garota Que Eu não sei se é garota Não sei o que que é Mas me manda assim Oi Essa sou eu Tá Aí ela de biquíni Euzinha Nunca transaria com você, Bento Nunca, nunca, nunca Tá E essa sou eu Aí outra foto dela Meio pelada Essa sou eu também Só pra dizer Essa aqui Você nunca vai transar Aí eu falo Ué Beleza, né, cara Aí tem uma bateria Às vezes mensagem Porque eu recebi uma época De De também Piroca De cara Era Tipo assim Várias vezes Era uma puta humilhação, né Porque umas pirocas gigantes Acho que era magro Assim Várias Assim Eu recebia tipo Dois peitos Pra cada Vinte pirocas Caralho, velho Era essa proporção Assim Né Mensagens assim Desagradáveis E às vezes Estão querendo ajudas Que eu não posso dar Eu não sou médico Nem nada Entendeu Eu só falo Coisas Uma experiência de vida Mas que não são lições Necessariamente pra ninguém Ou São experiências particulares Se alguém Extrai alguma coisa Que pra ele é bom De alguma coisa Que eu posso ter falado Não ótimo Mas não é Não é a minha Não é a minha Meu trabalho Minha qualificação Fica Sabe Passando Ensinamentos Ou coisas Que não estão Na minha Na minha esfera Assim De conhecimento De verdade Entendeu Então Essa Vida de fama De você Ter que ter um trabalho Por exemplo Você é um humorista Você é um ator Aí você não pode só Fazer os seus filmes Os seus trabalhos Você tem que vender também A sua vida pessoal Constantemente Como se fizesse parte Do trabalho Hoje em dia E faz Parece Que é uma coisa Só poucos atores Mais conceituais Que não aparecem tanto Tipo Daniel Day Lewis Não tem o Instagram Postando a hora Mas é Jack Nichols Sei lá quem Mas assim A maioria Da nova geração Da nova galera Parece que é um Pacote Meio Meio chato Você é obrigado A fazer E não tem como Você brigar contra Porque é uma rota Natural Da humanidade Não vai ficar Socando o mar Querendo Que ele volte Não tem Como se lutar Contra isso Então você Tem que mais ou menos Fazer as pazes Com a coisa E encontrar um jeito De você Conciliar Essas Sei lá Essas coisas Eu acho que a gente Não sei quantos anos Vocês tem Mas Eu tenho 29 É muito triste Que todos vocês Parecem mais novos Que eu Não, não Não é verdade A gente parece Que está na mesma Parece muito A gente parece Que está na mesma Faixa etária Mais ou menos Quantos anos você tem? Eu tenho 29 Você tem 40 Eu tenho 35 Você tem 35? É Parece mais novo Você tem quanto? 40 Mas você também parece mais novo Você tem filho? Tenho 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 Está na Alemanha Moro na Alemanha Foi um É Foi um momento Que aconteceu Ele foi para lá Porque a mãe é alemã Mandou de barco Então eles estão lá A gente se vê Só agora que na pandemia Que não Está meio Complicado De ir para lá Vem para cá Normal Mas É porque eu falo Que o Humberto Parece mais velho Porque é o resultado De um filho e um divórcio É isso É verdade Mas essa televisão aqui Só tem por causa do divórcio É Foi o que sobrou Podia ter uma máquina de lavar Eu deixei para ela Foi o melhor esquema Você ficou com a TV Ela ficou com o controle Então a TV não tem controle É um fato Você ficou com o Air Fryer Né cara Alemã Eu fiz um acordo melhor Não, mas isso não Essa foi outra O segundo de voz Você me foda Perdi meu cachorro Na última Fiquei com um cachorro Estragado É o que eu não gostava Vocês sortearam Não, os dois eu gosto Mas o outro eu amava de verdade Foi o primeiro Um ele gosta O outro ele amava Mas acontece que esse cachorro Ele é muito legal Mas acontece que ele é É das ruas Né cara Ele tem aqueles Vícios de rua Assim Que as vezes me estrença Entendeu E ele é todo E ele é pretão É meio daqueles filmes A profecia Podia ser um figurante Desses filmes Eu adotei ele Porque eu falei Ninguém vai adotar esse cachorro Ele é muito feio Não é? Ele é bonito Tá bom Você acha? Eu falei assim Ele é muito feio Então eu vou salvar Esse cachorro Você teve aí E cortei Tudo bem Olha aí Você tá fazendo igual Os caras de casting Né? Ele era muito feio Tive que dar uma chance Pois é Mas aí Ele chora muito Na rua Entendeu? Avança nos outros cachorros Em casa ele é um lorde Um gentleman E todo mundo Nossa Esse cachorro Maior comportado Aí cara Saiu na rua Tipo assim Sabe Eu puxei uma coisa Eu não aguento mais Sério Foi mandar pra Alemanha É tipo assim Caramba O cachorro Só quer comer comida Daquelas cordas Agora também começou Só a querer Aí ele vai pra um canto E fica me encarando Até eu dar Uma outra comida Aí fica um jogo Psicológico Entendeu? Que não tem fim Cara Aí eu falo Pelo amor de Deus Cara Chega Chega Você tem que comer A tua ração Normal E não é um castigo Eu não te odeio Nem nada Não é feio Não é feio Ah Que bonita Não Ele é demais Ele é demais Ele é super simpático Mas acontece que Eu não posso negar Que ele tem Seus problemas Psicológicos Sérios Mas tudo bem Mas acho que você ficou Com o cachorro Que combina mais Com o cachorro É que nem adotar A criança que foi Guerrilheira Na África Não Sem Mas eu acho Ele demais Eu acho Ele demais Eu vou Encerrar Esse programa Aqui Certo Humberto Pensando agora Se eu tenho que cortar Isso aí que você falou Da criança guerrilheira Da África Ué mas Tem crianças na África Que tem a AK-47 E estão na milícia Não 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 Você quis dizer Que os traumas Que ela pode vir Não que ela tem defeito Não Sim Entendi Os traumas Sim Os traumas Psicológicos Claro São realidades diferentes Um O meu outro cachorro Era um playboy De apartamento Entendeu Esse não Estava brigando Com outros cachorros Todo dia na rua Para comer Entendeu Então é óbvio Que uns vem Mas os dois São igualmente Amáveis Entendeu Só que um era mais Sim Eu falei isso Por causa daquela piada Do Bill Burr Que ele fala Que ia adotar Dois filhos Um que era Guerrilheiro africano E o outro Que trabalhava Na China Naquelas sweatshops Costurando Não sei o que Puta Esse set é maravilhoso E aí ele Faz um act De como seria a relação Que ele e o filho Que trabalhava Na sweatshop Tava medo do guerrilheiro Então ele tinha uns surtos Do outro filho E aí ficava Agora não dá pra mandar ele embora Pro outro filho Eu sei Eu também não gosto dele Tá bom A gente limpou Nossa barra Pode encerrar agora Tá explicado Eu queria agradecer Ao Bento e ao Yuri Ah deixa eu falar aqui Pera aí Do livro do Yuri Você quer falar um pouco Do seu livro Yuri Terra do Demônio Esse é de 2017 O último que eu lancei Eu trouxe pra vocês De presente Só Cara eu vou plugar aqui A gente começou também Querendo imitar E superar vocês Um podcast O objetivo sempre foi A gente tem que ser melhor Que o planejado Vocês não são os únicos Porque o podcast do Dilop Falou que era a mesma coisa E o Vilela também É E eles conseguiram Conseguiram Passaram Então assim Não é tão diminuído Então vamos dar essa sorte Aparecendo aqui Obrigado galera Todos vieram aqui Depois fizeram um podcast melhor E o Cortez Que tá aqui também Agora tá com o Love Treta lá O objetivo é passar o planeta Puxou Exato Vamos todos Tem que pedir a bênção Aliás Vocês Estão convidados Por falta de decor De não falar Mas obviamente Vocês estão convidados Pra aparecer lá no nosso Também Entendeu Vamos lá Cabana Gostam Igual o Bento Falou pra novela Eu gosto Agora a novela É Junto com a favorita É a minha coisa favorita O cenário é maravilhoso Pra você ver o quanto eu assisti O cenário é maravilhoso O logo é maravilhoso Obrigado Percebi que nos primeiros episódios Vocês estavam com uma cadeira merda Tipo Tock Stock Ele tava extremamente desconfortável Ficava se mexendo Agora ele tá com um poltronão bacana A gente teve que comprar uma cadeira No meio da fase vermelha E a gente invadiu uma loja praticamente O cara falou Fechou Você lembra disso? A gente comprou duas cadeiras Mais ou menos O estúdio é de vocês Vocês que ouviraram? Claro Nossa vermelha A coisa mais cara do nosso estúdio É o que a gente quer É pegar esse efeito cortina de vocês Esse efeito cortina Vocês já sabem muito nos comentários Vocês não são o planeta Parem de copiar É porque a gente recebia Vocês não são flow Tira cortina Sério? Pode ter cortina Gente porra Todo o resto não tem nada a ver com flow Mas a cortina porra Aí foi fora É Muito obrigado mesmo por terem vindo Porra Então a gente se vê daqui a pouco Aí no podcast com vocês Tomara Muito obrigado você Humberto tá colando aí sempre De nada me chama E muito obrigado a iFood aí Que sempre tá aí patrocinando Nossos podcasts E porra Bloco 7 Cervejaria Melting Burger E porque café também Deixa o like Segue a gente Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau